13 de novembro de 2016, São Luís Maranhão. Mariana Sarney é encontrada sem vida em seu quarto dentro da segurança de sua própria casa. Num primeiro momento, tudo parecia ser um mau súbito. No entanto, a cada hora que passava, um possível crime parecia estar prestes a ser descoberto. Eu já falei desse caso em outra ocasião, colocando em xeque ou questionando alguns pontos da história, ainda mais quando o autor da morte de Mariana teria sido o próprio cunhado, Lucas Porto. Os dois teriam sido amantes ou Lucas teve um rompante de garoto mimado que quer a qualquer custo brinquedo que não pode ter. Onde a Mariana foi encontrada na morte? Estava bagunçado. Não, mas tinha um travesseiro na cara. Pera um pouquinho, se eu peguei, violentei uma pessoa, arrumei todo o quarto, coloquei ela intacta com uma toalha ou sem a toalha, eu vou deixar um travesseiro na cara? Confira os novos detalhes dessa história com cicatrizes familiares profundas que parecem nunca fechar. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Especial Caso Comentado. Mariana Sarney, parte 2. Por que? Todo mundo quer, Odete, que você peça, por favor, se inscreva, curta, comente, enrique o sininho, marca na mídia social, se puder seja membro. É? É? É isso que você tá falando? Tá frio, né? Frio você quer ficar assim, né? Frio ela quer ficar assim o tempo inteiro, né, meu amorzinho? Mas vamos que a gente tem urge o nosso trabalho hoje aqui, Odete, porque nós vamos voltar a falar do caso Mariana Sarney. Teve gente que ficou brava lá no Maranhão, falou, imagina, você disse que esse caso não é um caso nacional, todo mundo conhece. Eu falo, gente, vamos por partes. Não é porque o caso Mariana Sarney ou Mariana Costa, como é o nome dela real, ficou conhecido no Maranhão, que ele é um caso nacional. Foi difícil até pra eu mesmo pesquisar, além das pessoas com as quais eu conversei. É um caso que não repercutiu, não foi pro Jornal Nacional, não foi uma Tatiana Spitzner. O caso Mariana Sarney, ele foi inclusive julgado como um feminicídio, e o Lucas Porto está preso por um feminicídio. Mas ele não tomou a proporção do caso da Tatiana Spitzner, lá do Paraná, que foi julgada pelo Luiz Manvalha, segundo toda a investigação, e assim ele está preso, inclusive morta antes, em casa. Tem um especial aqui da Tatiana Spitzner, pra quem quiser, entrevistei a prima da Tatiana também, e virão outras entrevistas sobre esse caso. Mas o caso da Tatiana Spitzner, ele nacionalizou, ele internacionalizou, ele se discutiu bastante. A violência doméstica dentro de casa. O da Mariana Sarney, eu não conhecia, eu fiquei conhecendo de as pessoas colocarem nos comentários do canal. Foi um caso bastante pedido, com certeza, das pessoas mais do Nordeste, e eu fui atrás pra saber, e coincidentemente, algumas pessoas ligadas ao caso, Mariana Sarney ao crime, estavam tentando falar comigo. Abri o meu espaço, o meu tempo, e agradeço ao tempo de todas as pessoas que se doaram também, para ouvir, para entender os olhares de todo mundo. Como eu mesmo pergunto, aqui, acredito que eu tenha feito a Thambi assim, se não, posso também dar de ideia, mas a pergunta que eu ia fazer, a Thambi, a Thambi, a arte, de chamada do vídeo, eu tinha pensado em colocar quantas verdades tem uma história. Essa história da Mariana Sarney, ela me mostra que podem ter muitas versões, mas verdade, claro, só vai existir uma. Inclusive, uma das versões que também, muita gente nervosa, me mandou, vou pegar aqui. Olha, o Dete, a gente ficou aqui. Inclusive, muita gente do Nordeste também ficou brava comigo. Gente, eu adoro a história. Eu adoro a história do Brasil, eu adoro a história em geral, acho que é super importante a gente conhecer a história, porque sabendo a nossa história, a gente evita de fazer repetições erradas. E o presidente José Sarney, que foi o nosso primeiro presidente cível depois de mais de duas décadas de ditadura militar, o nome dele, de batismo, sim, é José Ribamar Ferreira de Araújo Costa. Tanto que é Mariana, Mariana Costa. Ele não tinha o sobrenome Sarney. Pelo que eu pesquisei depois, o Sarney é um parente dele, pode ser até o pai dele, não sei quem é o Sarney que veio da política e ele se absorve. É como falasse assim, o Beto do Aru, ou Beto da Odete, virou o José do Sarney, vamos dizer. Daí ele virou o José Sarney. Aí esse sobrenome foi incorporado, inclusive, no nome do José Sarney. O nome do José Sarney hoje é José Sarney de Araújo Costa. Então ele tem sim, ele é o José Sarney. Mas o sobrenome Sarney não é um sobrenome se utilizado nem dentro da família. Eu conversei com muitas pessoas também, muita gente, depois da primeira parte, tanto de um lado quanto de outro. Vieram atrás para conversar e eu conversei, gravei e vou gravar ainda mais entrevistas. Mas eu resolvi fazer essa parte 2 até para muitas das questões que eu fiz no parte 1, muitas respostas, ou pelo menos as mais possíveis, parece que estão aparecendo. As entrevistas que eu fiz, estou fazendo esse disclaimer enorme, mas é importante. Entre as entrevistas que eu fiz, eu vou disponibilizar depois, mas depois do julgamento que está sendo solicitado, da análise da defesa do Lucas Porto, que pede a anulação do júri. E pelo que me foi relatado, parece que está para ser entre junho, maio e junho, maio e junho e julho. E eu não quero, de maneira nenhuma, que o canal interfira na justiça. Eu nem acredito que um vídeo aqui ou qualquer outro lugar vai mudar olhar de desembargadores ou quem quer que seja que vai julgar isso. Já não sei nem se está na terceira instância, acho que está na segunda só ainda mesmo. O julgamento é de 2021, não deu para subir ainda para o STF, nem teria por que, eu acho, tem que ter uma pauta constitucional. Mas beleza, tirando isso, porque não há função do canal. Eu estou abrindo também o canal para falar com inocentes que estão presos, como tem aqui no canal o caso do Adriano. Convido você a assistir. Tem a doutora Solange Beretta analisando o julgamento dele, brilhantemente feito por ela. Tem a advogada de defesa do Adriano que trouxe um caso que é comprovadamente um inocente preso. Um moço, não tem nem 30 anos, foi condenado a 15 anos, quase 15 anos de cadeia, está preso injustamente. Esse é injusto. Aí esse é o brigo pela injustiça. No caso da Mariana Sarney, eu não brigo por um lado nem de outro, não. Eu não estou dizendo que o Lucas é um santinho, até porque depois eu descobri que não é. E nem estou dizendo que ele matou. Quem tem que dizer isso é a polícia, é a justiça, é o promotor que tem que provar com as provas, são os jurados que têm que julgar e dentro da sua análise humana decidir se o Lucas é ou não responsável pela morte da Mariana Sarney. Se aquele conjunto de provas foi suficiente para condenar uma pessoa. É muito volumoso, são vários, 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 vários volumes de processo, desse processo da Mariana Sarney. Mas eu comecei com muitas outras pessoas e essas entrevistas estarão liberadas em breve para todo mundo, mas eu ainda vou, terminando parte 2, eu vou esperar um pouco para ver se sai por quê. Porque o parte 1 aconteceram coisas que eu já, aqui, eu já começo colocando que eu não curti muito. E eu me sinto na obrigação, inclusive, de falar disso. A parte da defesa do Lucas Porto fez algo que eu acho de um desrespeito, no mínimo, um desrespeito não só ao meu trabalho, mas às pessoas que assistem ao canal. Eu não fiz o vídeo da Mariana Sarney para dizer que o Lucas não fez nada. Eu só coloquei as minhas dúvidas, inclusive porque eu não conseguia respostas. Só que a defesa do Lucas Porto parece que está fazendo um certo mediatismo com relação ao julgamento da segunda instância. Quando eu digo defesa, gente, não estou falando que são os advogados, não, tá? Estou falando a defesa. Quem está do lado do Lucas está defendendo ele. Então, a defesa, a defesa, quem defende o Lucas chegou até mim, um pedido, tenho as provas, tenho tudo, chegou até mim um pedido falando assim, ai, vamos usar partes do vídeo que o Beto fez. Não sei lá o que estão fazendo. Estão fazendo Instagram, é Salve Lucas, eu não entendo isso daí. Sabe, eu acho que todo mundo tem direito de brigar pela sua inocência, mas você não tem direito de fantasiar ou marketizar em cima disso. Principalmente com assuntos mais sérios. E chegou pra mim assim, ai, vamos usar trechos do vídeo do Beto e é bom pra ele. Fala que é bom pra ele, porque assim ele vai ter audiência. Deixa eu te contar uma coisa, coração, pra quem me mandou isso. Eu não preciso dessa sua audiência. Graças a Deus, a Odete, ao Aru, as pessoas que trabalham comigo, o canal está tendo audiência, porque o público que assiste reconhece o nosso trabalho. Eu não me vendo. Tá? Eu não sou amigo das pessoas de quem eu sou amigo, se eu não tivesse uma coisa chamada caráter, e muito menos se eu não tivesse a minha personalidade trabalhada na responsabilidade pelos nossos atos. Então, assim, eu não negocio a conduta do canal. E eu não gostei, eu achei que foi desrespeitoso, problemático. E eu avisei que se usassem trechos daquele vídeo do Mariana Sarney, parte 1, em qualquer que seja a peça, tanto de defesa quanto de uma coisa, uma pessoa pegar um pedaço do vídeo, colocar no seu Reels, e falar, olha que legal o programa, assiste, por favor, façam isso, eu peço para compartilhar. Outra coisa, por exemplo, a Luana, mãe da Lara, usa muitas partes da entrevista para sensibilizar as pessoas na busca do autor da morte da sua filha. Mas, por favor, use, é assim, eu me sinto agraciado por Deus, por estar ajudando ela de alguma maneira. Agora, não dá para uma defesa querer se utilizar de uma agência praticamente de propaganda para transformar um júri, um julgamento de uma coisa muito séria de uma pessoa que morreu em uma peça de marketing e me usar ainda. Então, eu avisei, falei, se usar, eu vou denunciar. Então, eu estou falando já aqui desta parte porque isso já é algo muito importante para a gente entender a parte 2 da Mariana Sarney. Porque atitudes aconteceram e essas atitudes que aconteceram são atitudes que eu tenho que contar aqui para vocês. Meu caráter não tem preço. Então, e de novo eu falo, é só de quem eu sou amigo, as pessoas com as quais eu sou amigo confirmam a minha integridade. E eu achei que esse tipo de convite é absurdo. Não, não pode usar nada do programa para fazer peças de campanha de marketing. Vamos salvar Lucas. Até porque eu não sei se ele tem que ser salvo. eu não sei se ele realmente não matou. Não sou eu que tenho que falar. Quem tem que falar é o júri. E o júri já falou que ele matou. Mas antes da gente entender como é que foi o julgamento e o tempo todo que demorou porque foi um crime que aconteceu em 2016 e só foi julgado em 2021 não à toa. Vamos entender um pouco antes quem é a Mariana Sarney. É interessante que depois que eu fiz o parte 1 eu coloquei no ar e eu achei gente, eu achei que ia ser que ia dar audiência que o senhor muito obrigado obrigado pelo trabalho que a gente faz as pessoas assistem ao canal. Eu só tenho de novo a agradecer mas eu não fazia ideia que o Mariana Sarney ia tomar um pouco essa proporção. Ele é um vídeo extremamente visto e revisto. 20% da audiência vem fora do Brasil. Então a gente não só nacionalizou como a gente internacionalizou esse caso. E depois eu percebi que eu passei muito batido em cima da Mariana Sarney. conversei com algumas pessoas e me foi relatado coisas muito interessantes. Eu acho que eu perfilei pouco a vítima e eu acho sempre importante eu sempre digo que a coisa que eu mais quero é ser a voz da vítima porque ela eu não né eu quero que as pessoas que podem sejam a voz então o canal está sempre aberto a entrevistar pai, mãe, irmão, amigo porque eu acho que assim a perda de uma vida dessas maneiras principalmente vidas trágicas em cima de um crime elas de algum ponto elas vão ajudar outras pessoas a não passarem por isso. E no caso da Mariana Sarney eu acho que eu perfilei mal ela ali passei muito rápido. A Mariana Sarney várias pessoas com as quais eu conversei depois me relatam ela sendo uma mulher muito legal. Uma mulher muito legal. Aí tem gente que até veio falar pra mim ah ela é muito direita porque imagina como é que vão achar que uma mulher porque ela é de uma igreja e tal ah uma mulher de Cristo ia trair o marido ela jamais teria um amante não gente, pera um pouquinho vamos só começar vamos começar do zero. Não é o fato de você poder ou não ter um amante que te faz uma pessoa de caráter menor. Vamos com calma. A do té não é crime. Entendeu? Vamos lá. Todo mundo tem suas gavetas fechadas todo mundo tem os seus os seus os seus escurinhos ali pra chamar a adição. Então ninguém é 100% bom e ninguém é 100% mal. Isso não existe. Mas assim hoje eu acho que nem mais em novela existe essa questão cartesiana o bom e o mal. O fato de você ser uma pessoa de bom caráter não te faz menos humano. Então se a Mariana tivesse um caso com o Lucas não desabona em absolutamente nada o fato de ela ser uma pessoa legal. Pô, claro se ela fosse amante do marido da irmã pô, que sacanagem mas é um problema que ela tem que resolver com a irmã dela. Não é uma coisa ainda não mexe. Caráter pra mim é você não pegar nada de ninguém. É você não roubar e você não apontar pro outro coisas que você fez e jogar pro outro. Isso pra mim é problema de caráter. No caso da Mariana ela era uma mulher muito líder religiosa. Toda a família parece que faz parte de uma igreja não sei nem ser evangélico eu acho que deve ser cristão porque tudo é de Cristo né? no fim e eu sempre tento não entrar nisso porque pode pesar pra um lado ou pro outro mas no caso da Mariana ela era uma mulher com muita verborragia positiva se pegando da religião para o bem então eu acho super só isso eu já acho louvável de uma pessoa querer ser boa querer fazer o bem pelo que eu entendi a Mariana era dessa maneira ela tinha uma integridade muito dela ela tinha um amor e uma adoração uma devoção pelas filhas pela família aí sim quando você ouve ela tinha uma adoração pela família uma devoção pelas filhas ela vivia ela tinha uma relação fantástica com as irmãs ela tinha uma relação fantástica aí você acha assim é meio estranho uma pessoa com todo esse cuidado familiar de relacionamento de gostar ter um caso com um cunhado fica estranho porque você fala assim ou ela é uma víbora coisa que não é ou é uma psicopata coisa que também não é ou ela não tem nada então dentro do perfil de personagem dela que depois eu conheci um pouco melhor eu coloco em dúvida a questão da 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 que não significa que eu colocar em dúvida não existiu tá eu só coloco como desenho de personagem que ela seja de fato amante do cunhado porque não combina com esse tipo de pessoa no sentido não de novo moralista é que você ela não ia ter um caso com o irmão com ela não ia ter um caso com o cunhado pela irmã dela não significa nem que ela não tivesse desejo por ele entendeu mas se talvez uma pessoa dessa maneira quantas vezes você aí não se encantou por alguém que aí você descobre que ou é namorado ou namorada do seu amigo da sua amiga e você até teria tido alguma coisa com aquele namorado mas você não vai ter porque você ama mais o seu amigo do que o seu tesão isso é da gente isso é do toque humano isso é quando a gente tem um amadurecimento emocional de você se colocar em segundo plano e deixar uma pessoa que você gosta demais em primeiro né aquela coisa vou fazer tudo que eu quero não é mentira a gente não vai fazer tudo o que a gente quer principalmente se a gente ferir alguém que a gente gosta muito então no caso da Mariana pelo tudo que eu conversei e eu vi e vi tô colocando vídeos dela ao longo aqui do programa não tem muito a ver não se encaixa e de novo não se encaixa não porque ela não pudesse ter tesão pelo cunhado mas é porque ela jamais faria qualquer coisa pela irmã é estranho isso e a gente vai falar do caso se eles tem ou não daqui a pouco com pontos muito importantes para eu reforçar mas no caso da Mariana ela era uma mulher muito temente a Deus e naquele dia inclusive onde ela morre era o dia de aniversário da igreja dela por isso por isso eu vou entrar porque que ela no crime mas aguarda que aquele era um dia extremamente especial para Mariana porque era a igreja da qual ela era parece que a pessoa mais significativa para todo mundo ela era aquela mulher que todo mundo ali dentro da sua congregação na qual se espelhava então era um dia muito feliz para ela é um dia muito por isso que tem esse entre sai por isso que ela volta para casa por isso que chega com cunhada por isso que a Carolina a mulher do Lucas não vai porque ela está preparando o bolo então tem um monte de coisa que a gente vai entender melhor daqui a pouco que eu vou reforçar algumas coisas e trazer novidades lá na frente mas eu falei da Mariana e agora eu queria entrar um pouco melhor no Lucas nas coisas que chegaram até mim que eu confirmei depois e que dá uma passeada aí numa coisa muito estranha o Lucas Porto é um moço muito rico uma coisa que a gente tem que entender aqui muita gente fica falando assim ai a família Sarney a família poderosa isso é político gente é o seguinte a família Sarney foi poderosa praticamente ela tem um histórico uma história não tem dúvida que no Maranhão o fórum do Maranhão tem a estátua sei lá do tataravô de não sei quem lá Sarney mas a família Sarney ela é poderosa politicamente lá no Maranhão claro que antes tudo aconteceu foi politicamente nacionalmente poderosa como o José Sarney virando presidente do país ele não foi um bom presidente desculpem a família Sarney mas assim pra ele não foi bom ter virado presidente pro Brasil não foi bom ele ter sido presidente claro que todos nós queríamos mesmo era o Tancredo Neves pra quem sabe um pouquinho de história era teria sido claro o melhor presidente pra gente naquele momento ele era realmente um presidente de união era presidente que brigou muito pelas diretas já o Sarney vinha ainda como um vice um pouco por conta da né do 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 militarismo passado foi meio que um verniz militar dentro daquela chapa infelizmente o Tancredo morre infelizmente o Sarney vira presidente eu digo até por ele foram cinco anos insuportáveis pra aquele homem foram cinco anos insuportáveis pra nós brasileiros tanto que no final tem vários livros aqui se alguém quiser eu indico depois sobre a história do Brasil o último ano ele ficou cinco anos com o presidente porque teve a constituição de 88 que daria a eleição depois pra 89 e pro presidente entrar em 90 então o Sarney que ia ficar quase ficou cinco quinto ano aquele homem não saia da ilha do Marajó ele tava ó de saco cheio entendeu não era pra ele ser presidente mas ele virou uma figura nacional importante claro tentou lá coitado com os planos que nossa mãe de Deus só chafurdaram toda e só aumentaram ainda mais a inflação mas eles não tinham essa coisa eles não eram sei lá eles não eram sabe não tinham não eram o presidente Sarney virou presidente ninguém sabia apontar no mapa na época ainda mais tinham territórios assim direito onde era o Maranhão né então porque muita gente ficou muito tarada nessa história ai também estão fazendo isso porque eles são uma família poderosa eles estão destruindo o Lucas é o seguinte minha vida ali não tem ninguém sem poder imagina amor gata você acha mesmo que uma pessoa com o poder que tem vai casar ah não a vida esses casamentos se fazem assim à toa até porque eles convivem só entre eles gente quem tem poder ali é todo mundo a família Sarney tem um poder midiático que também nem teve tanto hein porque de novo eu vou reforçar aqui não foi um crime nacionalizado em 2016 eu trabalho com crime desde 2009 eu nunca tinha ouvido falar desse caso ai você devia se pesquisar mais uma pessoa que fala de crime mas eu não sou obrigado a saber tudo estou só dizendo que eu sei os mais famosos do Brasil esse não estava na minha lista top 20 entrou agora já está lá no top 5 mas antes não tinha a família Sarney poderia ter nacionalizado se sobrenome que ela nem tem a Mariana ela poderia ter ficado muito maior e não ficou o Lucas ele vem de uma família riquezíssima mas é riquezésima hoje desculpa entre poder político poder financeiro poder financeiro fala muito mais você contrata 500 mil pessoas você contrata muita coisa dinheiro dinheiro quem tem mais acho que é até mais ele Sarney a Mariana podia ser mas assim se você olha o próprio apartamento ali é um apartamento de classe média normal não tinha nada ninguém ali vivia no luxo extremo já a família do Lucas e o Lucas em si vem de uma família muito rica o que não vai combinar com tudo que eu vou te contar agora dele que me impressionou mas que ajuda a fazer desenho de caráter pegar aqui o caderninho eu até anotei porque em uma das entrevistas que eu fiz coloca inclusive que isso tudo que eu vou te contar está não só nos autos mas acho que até foi falado no julgamento as pessoas que relataram estas coisas do Lucas falam no julgamento eu acho que de verdade é muito preocupante tudo que eu vou contar de vocês o que esse moço já fez na vida e como eu já disse e eu repito acho importante a gente entender o crime você não tem só 10% de criminoso 80% de assassino não tem isso você está no crime você está no crime você sair de bater uma carteira para você passar a usar revólver você saiu de furto para assalto para você matar para você virar traficante é tudo junto gente você só vai descobrir aqueles X-Men da vida que descobrem que hoje eles soltam um raio pelo olho mas também eles soltam fumaça pela orelha e depois eles descobrem que ele pula são superpoderes criminosos que o criminoso só vai descobrir exercendo o crime se você não tem se você não é um criminoso você simplesmente você não passa a cancela você não passa limites do crime você pode até ter vontade mas você não vai fazer porque você tem medo da lei tem medo de Deus tem medo de qualquer coisa mas de fato tem pessoas com dinheiro com poder que são que gostam que gostam de passear pelo crime que gostam de de exercer aquele fascínio olha lá o Thiago Brenan né Thiago Brenan tá chegando agora no Brasil porque eu vou por esse vídeo aqui no dia 1º de maio e vou fazer uma live especial com a Rosângela na quinta-feira olha o Thiago Brenan um milionário dono de hospitais até em São Paulo essa família é importante aí vem lá faz tudo aquilo por quê? porque não é é o fascínio de inclusive com o dinheiro fazer o que eu quiser no caso do Lucas ele passeou e passeia há muito tempo há muitas coisas que tem apontamentos de desvio de caráter preocupantes que combinam com uma pessoa que depois pode violentar e matar uma mulher existe algum relato de pessoas que falassem que o Lucas tinha alguma vontade da Mariana porque quando você é muito tarado em alguém você acaba comentando tem alguém alguém fala o Lucas sempre gostou ficava de olho na Mariana ou a Mariana já tinha comentado com alguma amiga ou com algum parente falou nossa é tão desagradável meu cunhado fica me encarando de um jeito me irrita isso alguma coisa que mostrasse que o Lucas tinha sempre o interesse que a Mariana até percebia e rejeitava a única coisa que eu ouvi das testemunhas disseram foi o seguinte que ele já tinha dito que ela era bonita das três irmãs ela seria a mais bonita e houve também um episódio um episódio que isso a irmã dele a irmã dela perdão a Juliana falou não me lembro foi a Juliana acho que foi a Juliana foi a Juliana que falou e ele teria sido flagrado tentando espiá-la tomar banho com o marido a Juliana ou a Mariana não a Mariana estava tomando banho eles estavam numa viagem estava ela e o marido e ele quis ficar olhando isso ele tentou espiar inclusive outro relato que ele fez foi no show do U2 no U2 em São Paulo e ele fez isso no banheiro das mulheres e os seguranças o pegaram fazendo esse tipo de coisa ou seja é algo que ele fez segundo o depoimento das testemunhas ele fazia mas assim o que essas testemunhas elas foram no julgamento isso? no júri? foram deposentam essas testemunhas são quem? eram amigos? eram parentes? a Juliana tudo bem irmã da Carolina e da Mariana mas outras pessoas além de parentes outras pessoas falaram outras pessoas falaram isso outras pessoas falaram isso sim e até algum tempo não é constrói caráter sim constrói caráter exato outra coisa que aconteceu em relação a segundo o que narraram segundo o que narraram e certa vez ele teria ido a uma a uma loja de carros fez um test drive pegou o test drive levou o test drive embora e aí que o pai dele teria ido lá para efetuar a compra do carro para evitar a situação de escândalo é isso? seria roubo ou furto? é roubo ou furto? furto, furto furto né furto é situação também de que ele teria pego um notebook de um quiosque de um shopping aí viram nas imagens ele conhecido o dono foi atrás né e aí ele teria descido do prédio dele para devolver o notebook com uma garrafa de uísque para se se dar um calabouco um pedido de desculpa um pedido de desculpa outra situação aqui tem a lagoa da Jansen um parquinho lá na lagoa e teria um carrinho de cachorro quente uma coisa assim e ele no carro dele teria colocado o carrinho de cachorro quente e levado embora o carrinho de cachorro quente de alguém de lá isso tudo é um meliante se é verdade se é verdade eu não posso dizer mas isso foi narrado no processo né e inclusive essas circunstâncias essas circunstâncias ajudaram na majoração da pena dele porque todo esse histórico acaba influenciando na pena né isso tudo foi narrado isso tudo foi narrado e aparentou um perfil de uma pessoa que não sabia lidar bem com rejeição que ele tinha tudo que ele queria ele não sabia ouvir um não que gostava de se dar bem com determinadas coisas embora não precisasse embora não precisasse né isso isso ficou a meu ver ficou muito claro muito claro nos julgamentos o jurado sem dúvida nenhuma perceber isso ficou muito claro porque foram várias pessoas que estavam isoladas contaram a mesma coisa e ele ele concorda com o que as pessoas falam ou ele ele discorda ou ele não teve nem chance de dizer não é nada disso não ele acompanhou tudo isso essas declarações no interrogatório dele ele não disse o tio e outro em alguns casos em alguns casos teve até os documentos policiais enfim de inquérito como por exemplo a situação de veículo dele dele da esposa dele então esposa Carol né e ele teria acionado a seguradora por furto ela andando com o carro sem saber foi parada foi parada porque era um carro roubado entendeu mas ele fez isso por que? pra pegar dinheiro de seguro? pra pegar dinheiro de seguro pra pegar dinheiro de seguro mas ele não é rico ele não precisa disso? é não precisa não precisa é só prazer pela delinquência pra se dar bem pra tirar vantagem tem gente que age assim então assim primeiro que ele já tem casos de estelionato eu pergunto um homem rico não sei se é milionário né gente porque as vezes o que é rico pra você pode ser pouco pra mim o que é milionário pra uma pessoa uma pessoa com muito dinheiro no lugar pode ser que aqui em São Paulo não seja tão mas lá é rico parece que tem uma empresa não tem nunca sempre que eu pergunto o que o Lucas faz ele ninguém sabe explicar direito inclusive isso é apontado por muitas pessoas que durante aquelas audiências de instrução sei lá como é que fala aquilo quando se perguntam Lucas você pergunta assim qual o seu nome? ele fala você fala Beto Ribeiro profissão youtuber que hoje eu sou youtuber né parece que o Lucas é assim qual o seu nome? Lucas sua profissão sabe o que é? parece que ele demorou 20, 25 minutos pra responder o que ele faz a isso desculpa gente isso 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 eu chamo de gente enrolada enrolona você não conseguir definir em duas palavras o que você faz é muito esquisito empresário não é sei o que eu sou empresário ó já foi ele demorou 20, 20 e poucos minutos para contar a profissão isso é de uma prolixidade e de uma enrolação porque a gente que enrola enrola e não consegue mais entendeu? porque você vai perdendo inclusive o momento de enrolar se eu sou uma pessoa que gosta de passear ali pelas coisas erradas vou te enrolar um pouco aqui mas eu vou ser mais assertivo ali essas pessoas começam a enrolar em qualquer coisa sabe do tipo de depois você pergunta oi tudo bem ele responde de verdade ele não percebeu que aquilo era só uma conversa social ele responde que não tá bem ou tá bem e conta toda a história da vida dele você fica assim ó agora quem não tá bem sou eu essas pessoas elas começam a perder inclusive o momento de não serem o que são de fato e ele lá na audiência de instrução já começou até enrolar porque você tá enrolando porque pra mim tudo começa a ser que eles estão enrolando tá enrolando pra não ser preso porque ele demora até pra contar o que ele faz bom mas de fato nem eu entendi o que ele faz parece que ele tem uma empresa que é de tecnologia que é meio de internet mas não é de internet ai sei lá empresário vamos jogar rico qual a sua profissão? rico? olha que coisa mais interessante eu adoraria poder falar qual a sua profissão? rico? sou muito muito rico tem dinheiro é uma profissão não é? se você é rico você é rico eu no meu caso não eu sou youtuber escritor mas daí você pega uma youtuber agora eu sou mais youtuber que roteirista então né assim que a gente faz mas o caso durante o processo todo pessoas foram lá na justiça ali parece que teve isso até no tribunal não vi não consegui ver essas cenas porque tem muita coisa que tá em segredo de justiça então não conseguia ver esses depoimentos mas parece que tem ali parece não porque essa pessoa que me falou é fonte zero como a gente chama né então o que ele tá falando é real essas pessoas relataram por exemplo eu vou pôr o óculos pra ler que é muita coisa além de estelionato não consegui descobrir que tipo de estelionato ele aprontou é relatado por uma das pessoas da família da Mariana inclusive não vou falar quem especificamente mas uma das pessoas da família que flagrou que o Lucas foi flagrado não sei onde se é numa casa de campo se é numa casa de praia se é dentro do apartamento mas que ele foi flagrado e já devia ser um local que a família tava se reunindo porque não é na casa da Mariana na casa da Mariana tava bastante entre e sai por conta dessa festa que eu falei lá a gente vai falar disso a festa da igreja o Lucas foi flagrado nem consigo entender isso não é que eu não consigo entender o desejo eu não consigo entender o depois o Lucas foi flagrado bisbilhotando a Mariana tomando banho com o marido quando me falaram isso eu falei e o que que aconteceu em seguida não porque vamos lá se eu pego somos dois irmãos né se eu pego a minha cunhada bisbilhotando o banheiro do meu irmão ou minha prima eu falo você é um tarado você sai daqui e eu conto pra todo mundo faço um escândalo mostro pra falar tira a máscara social tarado nada aconteceu nada aconteceu por quê? nessa hora também a gente tem que sair da nossa é é figura gelada porque a gente tá gelado né não tô no caso mesmo então eu tô mais gelado eu vim mais pra frente a gente tá mais gelado então é lógico que se eu vir alguém bisbilhotando no banheiro eu vou gritar vou chamar se você é jogado de fato na cena tem um momento que eu acho ainda mais que um momento em família que não é que você pegou um cara bisbilhotando o banheiro da sua irmã você pegou uma pessoa seu cunhado ou seu primo ou seu tio ou seu irmão bisbilhotando o banheiro da outra pessoa da tua família então fica uma coisa mais né fica uma coisa mais delicada e pesada eu acho que até mesmo você pode se ele é um enrolão se o Lucas tem essa característica ele enrolar essa pessoa na hora ele deve virar e falar assim não sabe o que quer sabe cai no chão se rebucha tive uma enfata que eu parei aqui fiz assim olhei e aí eu nem estava olhando mas meu olho estava assim tudo bem nem vejo as minhas partes íntimas mas é que como eu desmaiei tive uma ereção não tive essas pessoas elas te enrolam e a sua cabeça trabalha a favor da paz então você mesmo vira e fala assim não acho que eu vi errado você aceita ser enrolado em função de uma paz social depois que tudo acontece aquele momento grita pra você e você fala ali já era um aviso então essa pessoa da família da Mariana pegou o Lucas bisbilhotando a Mariana tomando banho com o marido gente porque eu perguntei pra muita gente fala assim eu vou deixar lá pro casal pra parte do casal se eles são casal ou não vocês vão ter opiniões de vocês eu acho que já tem aí o que acontece esse já é um movimento estranho aí mas não é só isso lembra teve o estelionato tem ele olhando ali pelo buraco da fechadura que eu nem sei se foi fechadura ou janela no show do U2 em São Paulo todos vieram aqui em algum ano porque o U2 acho que até eu fui nesse show estava viva já sei dois mil sei lá dois mil oito nove sei lá o Lucas estava no show do U2 e ele foi tirado de dentro do banheiro das mulheres porque ele estava bisbilhotando as mulheres só em xixi é um perverso isso é uma perversidade isso é uma perversão isso é uma tara isso é construção de um tarado sexual gente porque vamos lá o Alves já está fazendo estelionato já está gostando do crime aí ele pega bisbilhota lá a cunhada que um dia vai morrer e ele vai se apontar tomando banho com o marido é né vai no banheiro de um show em São Paulo gente olha eu não sei como é no resto do Brasil mas um banheiro no show do São Paulo tem segurança do U2 vai cantar você está no show do U2 você está com o mesmo programa que o Bonovox naquele dia vocês dois quer dizer o Bonovox de 800 milhões de pessoas estão com o mesmo programa vê o show do U2 o Bonovox está com você e você está querendo ter uma mulher fazendo xixi não dá não dá eu fico horrorizado então temos já mais esse elemento do Lucas tem um caso quando essa pessoa me conta isso que eu vou contar eu falo assim mas pera um pouco ele não é rico ele não podia ter comprado podia mas e o prazer tem o prazer parece que ele entra numa loja numa concessionária lá em São Luís sei lá onde acho que é no Maranhão mesmo entra na concessionária pra fazer um test drive deve ser um carrão né pra fazer um test drive e tipo e some com o carro gente é o prazer da delinquência você quer ser um meliante porque você não precisa você não tem nem a justificativa de que você foi alçado pelo consumo e você impactado diariamente por anúncios no seu Instagram e você vê que se você não tem aquele carro você não tem ninguém caralho não você não tem você tem dinheiro você compra dois você compra três você compra o carro maior que tem você compra outro é o prazer da delinquência ele pegou esse carro de test drive e fez ó fui é meu meu brinquedão claro pessoas dessa maneira só fazem e crescem e fazem essas coisas porque elas são acobertadas e tem gente que passa a mão na cabeça tá é aquela coisa que vai no supermercado criancinha pega o negocinho e a mãe olha e fala assim o que que é isso ao invés da mãe falar agora você vai lá devolver vai pedir desculpa pra pessoa passar vergonha e nunca mais pegar coisa que não é dela não tá aqui ó não conta pra ninguém passam a mão na cabeça aí crescem pessoas que não tem mais limites por quê? pra quê? alguém vai sempre resolver meu problema mas nem todos agora tem 39 anos de cadeia tá lá numa cadeia que eu vamos entrar também nessa história da cadeia porque pelo que me falaram não é tão ele não está numa cadeia ele está quase num hotel né e eu acho isso um absurdo eu detesto quando eu vejo prisioneiro vivendo em hotel dentro de cadeia cara você é prisioneiro você tem que brigar pela sua pela sua injustiça que você acha que você causou você tem direito a todas as suas defeitos faz o que quiser agora não pode você viver dentro da cadeia num hotel ah não violão não pode por quê? porque não pode porque eu não sei se outro preso também vai ter não pode bom mas a gente vai entrar isso depois ou não também talvez eu já falei disso agora aí então viemos lá que ele passou pelo estelionato foi ver a Mariana tomando banho com o marido no show do YouTube fez xixi fez xixi olha foi ver mulher fazendo xixi e foi arrancado do show ele roubou um carro no test drive roubou não né furtou um carro no test drive aí ele vai pro shopping uma outra vez e ele vê um notebook ali dando mole ele pega o notebook e vai embora só que vamos entender as câmeras da Mariana lá pra frente ele não se atinou que já naquele shopping tinha a câmera foi pegou sabe o que ele fez? quando ele foi pego deu um litro de uísque pra ficarem quietinhos eu só não entendi pra quem que ele deu esse uísque mas pegou um notebook que ele podia comprar a loja mas ele queria pegar é o prazer da delinquência é o prazer da delinquência eu não quero eu sou mais eu faço o que eu quiser ah eu posso eu posso passa a mão na minha cabeça eu posso não pode nada não passa assim bom não satisfeito ele não para porque você não para se nada te para legalmente você não para quem tem o prazer da delinquência não vai parar se a lei não o impedir depois do notebook aí ele quis fazer uma coisa mais divertida parece que tinha um moço vendendo cachorro quente na esquina sei lá da cidade ele parou não sei que carro é esse também deve ser uma caminhonetona será que é o mesmo carro do test drive? estava com o notebook e ele estava lá com foto que ele ficou tirando de mulher em outros banheiros porque imagina se essa pessoa vai juntando tudo ele para o carro e põe um carrinho de cachorro quente duplo carrinheiro em cima do carro dele e cai fora ai que coisa engraçada ai como eu acho esse povo engraçado esse povo tão divertido gente ai meu Deus do céu o que falta não faz a educação desde criança ah porque tem uma coisa né também achei bem cafona isso tem uma pessoa ali eu só não apaguei porque eu acho que assim é bonito até estar aqui que tem umas pessoas que escreveram assim de comentário sempre achei estranha essa história do Lucas com a Mariana um moço tão bem educado com tantas posses jamais faria aquilo quem diz minha senhora o senhor não sei se é uma mulher né porque são aqueles nicks que a gente não sabe quem está escrevendo né como é como a pessoa é boba gente cuidado você acha aí do outro lado que você está seguro atrás de um nickname se a pessoa que for atrás de stalker ele vai pegar esse teu dns aí seu ip e ele vai achar que você não faz bobagem gente que é é nicknamezinho não te garante anonimato nenhum assiste lá a entrevista que eu fiz com a doutora Kelly com o caso Suzano que ela explica isso nem na deep web mais você está tão assim anônimo então você fica olhando e fala assim humm que recado bonito o Lucas é demais não é não por quê? porque tudo isso daqui mostra o quanto ele é e aí você me diz uma coisa a Suzano von Richthofen não é uma pessoa educada a desculpa deve ser muito mais que esse moço muito mais porque só os colégios que essa mulher fez só as línguas que ela fala só a família super intelectual a Suzano deve saber comer melhor que eu que sei fazer mas melhor que eu deve fazer sabe aquelas coisas de 89 mil talheres que às vezes até se pode dar uma errada ela não erra a Elisa Matunaga sabe de vinho como ninguém eu que adoro tomar vinho eu não vou não vou conseguir nunca bater com ela um papo tão autoestilo então tem uma cuidade esse papo de um homem tão educado jamais seria uma coisa de onzas não é verdade gente a cadeia tá cheia de gente educada educadíssima educadíssima o Roger B. do Manci uau olha o médico bicho o Roger B. do Manci tecido o rei dos reis em São Paulo esse homem não tem só lábia e máscara social ele tem formação e formação de traquejo social inclusive então esse homem devia ser uma delícia bater papo com ele ele devia saber de arte de literatura de tudo olha o que ele fez então esse papo eu sempre desconfiei porque o Lucas dizemos não tem uma tira porque isso além de cafona não é verdade não é porque uma pessoa antes fosse aliás eu acho inclusive que uma pessoa que teve acesso a tudo o que teve não pode ter estelionato ficar vendo mulher tomando banho com o marido olhando mulher fazendo xixi no show do YouTube catar carro de test drive furtar notebook em shopping catar o carrinho do cachorro quente porque o cara está trabalhando ou você acha que o cara ai que delícia vou acordar 5 horas da manhã para vender 12 mil cachorros quentes para pagar o alugado da minha casa quando o dinheiro vem fácil você acha que para o outro é só uma brincadeira o desrespeito que ele fez com esse moço cachorro quente só por isso ele merecia 42 anos de cadeia mas não parou aí por quê? por quê? continua né? não satisfeito com isso? eu pergunto de novo mas ele é rico mesmo? é inclusive a esposa dele uma vez a esposa do Lucas foi parada a irmã da Mariana foi parada pela polícia como quase uma ladrona de carro ela não entendeu nada ela estava no carro dela porque o Lucas tinha dado parte na polícia por furto do carro dela para pegar o dinheiro para pegar o dinheiro de seguro você percebe a quantidade de coisas que existem dentro do perfil do Lucas que o colocam sim como uma pessoa que foi apontada pela polícia pela justiça e pelos jurados como um homem que não só exerceu o seu fascínio por algo que acho que talvez ninguém soubesse nem a Mariana porque o Lucas falava para outras pessoas que a Mariana era a mais bonita das irmãs eu acho isso pavoroso falar mesmo a verdade é pavoroso você está comparando a sua esposa com a irmã dela não faz isso não se põe irmãs para brigar e é ridículo um homem falar uma coisa dessas um homem uma mulher qualquer que seja não se faz isso não se ai dos três mais bonita é você não parece que é a única coisa aliás que o Lucas um dia soltou porque eu vou perguntar de novo do casal a gente vai falar lá na frente então você percebe que sim o Lucas teria essa possibilidade de ter feito o que apontaram o que ele fez não sei porque eu não estava lá não vi mas esse perfil de personagem desenhado pelas pessoas que a mim surpreendeu bastante porque quando eu confrontei outras pessoas ligadas ao Lucas ele era praticamente o príncipe encantado da branca de neve que estava sendo preso colocado colocado ali porque todo mundo morre de inveja dele e me surpreendeu porque eu perguntava para as pessoas do lado dele mas ele tem passagem pela polícia ele tem passagem com problemas de caráter porque uma pessoa que faz isso não é a primeira vez que ele está agindo claro que quem me trouxe todas essas informações foi o assistente de acusação o doutor Mauro que foi contratado pela família da Mariana para auxiliar a promotoria nesse caso segundo a doutora Solange Beretta para ela era fundamental ter um assistente de acusação em cada caso porque o assistente de acusação é aquele que fica ligado em tudo o promotor tem 500 outros casos para olhar é um ser humano ainda não temos promotores tipo esse negócio de chat sei lá como é uma coisa que você digita a palavra e vê em wikipedia basicamente e as pessoas copiam aquilo não sei ainda não temos essa inteligência artificial graças a Deus porque eu acho que nenhuma inteligência artificial vai ser tão melhor quanto a inteligência humana e a doutora Solange Beretta fala da importância quando ela era promotora aqui em São Paulo de ter um assistente de acusação em todos os casos inclusive já digo aqui rapidamente que se você não tem dinheiro para contratar um advogado não tem problema você procura a defensoria pública que é muito boa viu defensoria pública não é advogado ruim não muitos promotores foram defensores públicos até porque isso você vai tendo é aquele médico de grande hospital que pega a gente chegando todos de desnorteada e consegue salvar defensor público mais ou menos vai por esse caminho e você pode eleger um defensor público para ser o seu assistente de acusação dentro do seu caso então se você tiver alguma coisa aí algum processo criminal isso aquilo vá a um defensor público e coloque ele como seu assistente de acusação principalmente porque isso vai ajudar a promotor tá então esse o doutor Mauro é o assistente de acusação do caso da Mariana Sarney e ele trouxe todos aqueles elementos sobre o Lucas eu acho que o mínimo que eu tinha que fazer é entrar em contato com a defesa do Lucas para saber porque nas entrevistas que eu fiz que vocês vão ver em breve não existe nenhum relato sobre esse essa coisa delinquente do Lucas porque isso é de uma delinquência é perversão é perversidade o cara fica olhando mulher fazendo xixi em banheiro de show não dá né bom então as respostas que a defesa do Lucas trouxe para mim sobre esses pontos que eu acho muito muito impactantes e muito sérios porque ali você constrói um homem que não tem limites e que não gosta de ser contrariado um menino mimado então quando me chegou essas informações chegaram essas informações sobre o Lucas eu tomei um susto porque eu falei minha mãe de Deus é um personagem perfeito organizado um personagem mentalmente feito e com idade já bem naquela idade então fiquei muito assim então eu pedi para a defesa do Lucas me dizer o que sabia sobre essas histórias contadas pela acusação da morte da Mariana então eu perguntei primeiro sobre essa história de que ele teria sido pego em flagrante vendo a Mariana tomando banho com o marido resposta que eu tive foi nunca soube disso então tudo bem a pessoa que está defendendo o Lucas está falando e eu nunca soube disso e pode ser pode ser que se isso algo vamos pensar isso aconteceu no âmbito familiar ligado a Mariana o pessoal da família do Lucas podia não estar e pode ser que isso tenha sido abafado internamente nunca ninguém ficou sabendo e vem à tona no momento em que você precisa mostrar que aquela pessoa pode ser o autor do crime então para a pessoa para quem eu mandei a pergunta disso que nunca soube da história que ele teria ficado olhando o banho da Mariana aí perguntei também sobre se ele teria furtado um carro não o U2 antes vamos falar do U2 perguntei também da história do banheiro do U2 então a resposta é que se ele se ela essa pessoa ficou sabendo se essa fonte ficou sabendo que ele teria ele teria sido tirado do show do U2 vendo mulher no banheiro fazendo xixi disse e escreveu aqui para mim também nunca soube disso Lucas não era chegado a shows lembro-se que ela lembra que foi um show do Simple Red e que ele não sabia nem que ele tinha ido ao show do U2 que ela falou nem essa pessoa aqui a fonte falou nem fiquei sabendo um dia foi ao show do U2 e que ficou olhando mulheres no banheiro em shows será que isso é possível eu gostei da pergunta porque aí que ela termina porque aí realmente nem todo mundo tem obrigado a saber 100% do outro mas parece que isso foi levantado durante o julgamento vocês viram aí o advogado falando eu acho estranho que hoje ainda não se sabe dessa história mas tudo bem aí eu perguntei do carro em teste drive falou assim roubar carro em teste drive outra coisa impossível acredita que para sair ela escreve aqui que acredita que para sair com algum carro em teste drive a concessionária tem que pegar no mínimo a cópia do CNH para ver se a pessoa é pelo menos habilitada e com certeza tem os dados dos pretendentes como alguém consegue roubar um carro que retirou para testar quem te informou isso poderia informar qual a concessionária que isso aconteceu né olha eu vou te falar eu já fiz teste drive não lembro de ter pegado minha carteira então não sei te responder se é obrigado do tutorial ou não mesmo assim as pessoas quando você tem essa predileção por levar algo de alguém ela não é uma cópia de ser não é um ladrão exercício ali que não pode deixar é uma pessoa que está acostumada muito não estou dizendo que o Lucas tenha feito nem que é por isso mas só numa análise rápida quem faz esse tipo de delito idiota porque é um delito idiota você tem dinheiro para comprar um carro você pega o teste drive e sai é mais pela graça entendeu de ter levado alguma coisa de alguém então não é uma cópia de CNH que impediria tanto que parece que o carro foi encontrado encontraram ele sabiam quem ele era então bom não sabemos para o lado do Lucas isso também não existia essa história do teste drive perguntei então sobre o notebook aquela história que ele teria pegado o notebook de um lugar descobri que não foi num shopping foi numa imobiliária aqui vem isso realmente aconteceu são besteiras que a gente faz na vida não sei porque cargas d'águas ele fez isso inclusive foi de um box de uma imobiliária que presta serviços lá para 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 a construtora da família e que estava em disposição em um shopping então realmente o notebook foi tirado do shopping sim era um box de uma imobiliária dentro de um shopping viram pelas câmeras o dono da imobiliária reconheceu o Lucas óbvio ligou para ele sem avisar a família do Lucas pois como é um prestador de serviço ele ficou constrangido óbvio no dia seguinte muito constrangido o Lucas contornou a situação devolveu o notebook e ainda deu uma garrafa de vinho com o pedido de desculpas e diz assim que conversaram com o Lucas sobre o assunto e ele disse que ele que pegou esse notebook ele queria extrair a lista de clientes prospectados pela imobiliária bom aqui tem várias coisas né gente vamos lá você passou e pegou o notebook se dentro desse perfil que eu falo que é do prazerzinho de pegar as coisas dos outros e de ter aquilo que não pode ter eu quero porque o notebook dele vai ser melhor do que aquele que ele pegou né tenho certeza é assim é um passar a mão na cabeça que eu vou contar uma coisa assim gente eu falo pai e mãe constroem os seres humanos com os quais a gente vai conviver e assim mimar gente não dar responsabilidade pelo seu ato você não faz dessa pessoa um adulto um ser humano bom para o mundo então assim o notebook ele realmente pegou mas esse notebook a defesa do Lucas sabe porque inclusive a família foi coitada da família e uma coisa a gente tem que deixar claro aqui família do Lucas não tem nada a ver com o Lucas infelizmente ele fez o que fez dentro aos olhos da lei eles dizem que não fez é uma discussão que quem tem que discutir isso agora são os juízes apesar de eu achar que se passou a mão na cabeça dele eu tenho certeza que a mãe e o pai e os irmãos fizeram disso para transformar ninguém em assassino né então eu acho que é uma sacanagem quando também transforma a família da pessoa no algoz junto com não pelo amor de Deus sabe coitado quem chama Nardone não dá não dá para você transformar o mundo inteiro que um dia passou perto dele em uma pessoa desgraçada não é assim então sejamos empáticos eu entendo um pai e uma mãe quererem resgatar o filho até salvar eu não tenho filho então não vou falar o que eu faria porque eu não tenho eu acho que isso a gente só sabe fazer tendo então realmente o notebook segundo a defesa do Lucas o Lucas catou-lhe para ele cachorro carrinho do cachorro quente falou que nunca ouviu falar dessa história e que pra que o Lucas queria o cachorro quente também não sei foi a pergunta que eu fiz por que que ele pegou a caixa porque gente tem gente que é é de novo é a delinquência é o prazerzinho você nem quer mas você teve a oportunidade de teve gente uma vez que eu vi que estava tentando levar um abridor de vinhos por que? é porque é o prazer de levar eu virei e falei devolve hum tá chato claro que nunca mais encontrei essa pessoa porque aí que tá se delinquir perto de mim eu eu não vou ter a pangina mas que mas que eu não conheço uma vez na vida não quero mais encontrar daí fica aquela situação horrorosa né porque precisava levar o abridor de vinhos não mas é aquele prazerzinho de levar um souvenir sabe começa com o prazerzinho de levar um souvenir pode terminar matando uma pessoa assim porque se você passou da cancela não existe limite para crime nem limite para criminoso você vai desenvolvendo novos prazer o crime ele é prazeroso para quem o comete tanto que na linha do crime de criminoso real começa roubando depois ele mata porque matando ele cresce lá dentro daquela organização dele aqui fora pessoas que não fazem parte dessas facções que vão virando criminosas elas já passaram uma cancela muito importante que é o do limite humano que é de você pegar alguma coisa de alguém então pode virar roubar? pode gente numa boa pode virar matar? pode entendeu então aqui a gente já tem realmente cachorro quente o lado do Lucas também nunca ouviu falar mas a defesa mas a acusação da Mariana Sarney apontou então tem isso daqui cadê? nunca colocou algo desse tipo para funcionar nas ruas de São Luís não faço ideia gente se nas ruas de São Luís tem coisa de cachorro quente quem me contou vocês viram foi o pessoal ali da acusação aí tem a história mais forte que eu acho que é a do carro porque a Carolina foi parada pela polícia e descobriu que o seu carro tinha sido dado como roubado ou seja ela era uma ladrona dirigindo o carro dela roubado e se descobre em seguida que ele tinha feito isso para pegar o dinheiro de seguro você percebe que uma pessoa deve ser uma coisa muito doida né porque assim o cara está lá está com dinheiro está com dinheiro o que eu agora posso aprontar? já sei vou falar que o carro foi roubado porque é divertido entendeu? é divertido é uma pessoa que se diverte nessas coisas então no caso do carro aí também isso a família confirma né ali da defesa do Lucas e respondem assim esse episódio do carro que foi dado como roubado e não tinha sido Lucas assumiu a culpa sozinho mas ela Carolina andava no carro ou seja se beneficiou do que foi feito sabendo que o carro estava em situação irregular aqui tem um ponto que está dizendo que a Carolina sabia se a Carolina sabia ou não sabia eu não sei se a Carolina sabia parando aqui Carolina não sabia conversei com várias pessoas sobre essa história e elas me garantem que Carolina estava com a filha de um ano no carro e ela mesma ficou em choque quando foi parada pela polícia ela inclusive levou os policiais até a casa e ainda descobriu naquele momento que não foi só o carro dela que tinha sido dado como roubado mas também um outro que estava na garagem os dois carros tinham sido colocados como furtados para o Lucas pegar o dinheiro do seguro o Lucas teria feito tudo isso sozinho inclusive o Lucas ficou preso um dia e não respondeu o processo porque o processo prescreveu segundo as pessoas com as quais conversei a Carolina reconhece que o maior erro dela foi ter perdoado o marido mas não foi só essa parte do carro que descobri quando ele Lucas e Carolina tinham 18 anos o Lucas roubou um cheque do pai da Carolina assinou o cheque foi até o banco e o gerente ligou para o então sogro e na época acabou virando uma grande confusão na família que só não foi adiante como um crime porque novamente a Carolina perdoou o então namorado e volto a repetir Lucas poderia ter defeitos mas sempre foi muito homem para assumir os erros olha o notebook ele não foi assumir ele foi obrigado a assumir né então não sei não sei não conheço o Lucas então o que eu sei é que é essas só essas duas coisas que são confirmadas tanto de um lado quanto de outro que é essa história de carro dado como roubado para ganhar dinheiro de seguro e notebook levado são sim desenhos de caráter gente eu entendo que quem ama muito tenta apaziguar e falar não sabe o que é ele estava no momento não sabe o que é ele quis roubar o notebook sabe o que é ele quis passar a perna de seguro não tem outra explicação gente então fica assim então temos aqui também a resposta da área do 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 Lucas me seguindo porque esse programa está enorme Carolina Carolina é a mulher de Lucas irmã de Mariana eu já falei dela alguns pontos mas eu resolvi dar essa parada para trazer alguns elementos porque ela é sempre muito apontada por conta de é pela pela uma linha da defesa do Lucas quase como se ela tivesse querendo se vingar do marido porque descobriu que a irmã e o marido traiam ela eu fui conversar com várias pessoas que conhecem muito bem a Carolina e o que foi me relatado é o seguinte um dos pontos que é sempre apontado é que um dos pontos que é sempre apontado é bom um dos pontos que é sempre levantado é que no dia 13 de novembro o Lucas vai sozinho para a igreja junto com a Mariana com as filhas dele com as filhas da Mariana e também com a sogra mãe de Mariana e mãe de Carolina é e é sempre apontado que assim porque ela teria descoberto 3, 4 dias antes que o Lucas tinha um caso com a Mariana ah, como? ah, ela viu uma mensagem no celular opa, então ele se falava então não era tão assim que ficavam se apagando então por que que não foi já em 2016 depois de 2020 também foi resgatado essa mensagem ou é porque ela simplesmente não existe o que tinha acontecido e a Carolina não foi nesse dia especificamente à igreja na parte da manhã é porque ela e o Lucas tinham viajado alguns dias antes ficado um bom tempo fora na Grécia ó que chique e ela tinha voltado pra casa e tava arrumando as coisas e naquele dia especificamente era aniversário da igreja não sei quantos anos que a igreja delas lá tava fazendo inclusive a filha da Carolina ia entrar com um bolo de aniversário e a Carolina tava arrumando as coisas para ir para essa festa à noite ela inclusive parece que vai pra casa dos pais antes e volta por conta dessa organização toda então ela não vai naquele dia 13 segundos toda a história das pessoas com as quais eu conversei que conhecem muito bem a parte da Carolina porque ela simplesmente tava se arrumando para a noite e realmente quando você viaja fica muitos dias fora a sua casa parece que dá uma né lâmpada queima coisa que sempre funcionou para a gente funcionar uma coisa impressionante parece que a casa fica com tanta saudade de você que ela mostra a saudade e ela não foi nessa parte da manhã da igreja por isso tem uma lógica é uma história extremamente comprável eu sempre desconfio se ela sabia da história da irmã com o marido porque que ela deixaria as filhas irem para a casa da irmã ou porque que ela deixaria o marido e porque ela não estava fazendo escândalo se ela quisesse ou pedindo a separação então esse seria o motivo pelo qual a Carolina não vai no dia 13 e não porque ela teria descoberto toda essa parte de traição pelo que eu entendo pouco acho que quando as pessoas descobrem uma traição dessa magnitude outras pessoas da família já seriam acionadas e uma primeira coisa que você faz é você se afastar do outro da outra ponta porque com certeza mais do que desgostosa com o marido ela deveria estar chateadíssima com a irmã e me falam que elas eram irmãs realmente tanto que a Carolina comprou muito a história ela é a cara do conto feminicídio no Maranhão ela abraçou muito a história da Mariana luta muito pela imagem da irmã eu acho a história mais a tal da na vara de Gucan Gucan sei lá é essa de ela não ter ido de manhã porque ela ia à noite tinha que arrumar as coisas a filha dela ia entrar com bolo ela estava vendo a roupa e tudo mais tem muito mais possibilidades sempre quando me apontam ela tinha descoberto dias antes essa é uma história que se ela tivesse descoberto não teria ficado três dias antes é o tipo de situação familiar que seria um tsunami em qualquer família então por isso que eu sempre fico muito bem mas ela ficou três dias antes ficou três dias não vai lá nada só pensando vai que minha irmã morre agora põe meu marido na cadeia fica sempre muito nossa é um roteiro mal escrito esse que ela descobriu antes eu acho mais mais plausível na minha opinião como escritor é que teria realmente ela estava e à noite não deu pra ir de manhã a irmã que era muito mais assim também de ir na igreja o tempo inteiro então tem uma lógica o que eu acho estranho é que como que a Carolina ficou 20 anos com o Lucas tendo todo esse histórico que a gente viu e ela sabia né da história do carro ela foi parada com o carro ela sabia que o marido tinha feito a alcatrua lá com o seguro ela sabia da história do show do U2 ou ficou tudo sabendo depois ela sabia da história do notebook sabia ela sabia que o marido ela tinha uns desvios de caráter ali é uma coisa esquisita esse tipo de coisa mas ficou porque também aí a gente não pode sempre eu falo que a gente não pode julgar pelo gelado da história eu aqui do meu lado aqui eu tô aqui é muito fácil por que ela ficou 20 anos porque se o Lucas for essa pessoa enroladora que me relataram e que tem esses desvios de caráter muito perigosos de você passar a mão seja pai mãe ou seja marido mulher sei lá não dá pra passar a mão isso daqui esse tipo de pessoa manipula então a Carolina mesmo podia estar sendo se um cara faz isso ele vai a história pra ela sabe a pessoa é aquele tipo essas pessoas enroladoras elas conseguem sobreviver na sua vida você depois que sai delas você olha pra cima por que eu fiquei tanto tempo com ela você não consegue nem explicar pra você porque essas pessoas tem esse poder de reorganizar a história de trazer outro ponto de fazer então assim eu tô falando com você do abacaxi você começa a falar da laranja e quando você olha você tá falando da laranja mas você quer falar do abacaxi então será pode ser que a Carolina mesmo não sei não sei a história dela mas será que dentro ela vivia uma relação abusiva também podia ser não sei não tenho essa informação mas fica essa possibilidade de alguma coisa ele conseguiria controlar nela para que ela ficasse 20 anos com ele com todos esses pontos ela foi parada com o carro dela e descobre que o carro dela foi dado como roubado e daí ela descobre que o marido tá querendo dinheiro de seguro é uma coisa meio esquisita você ficar com uma pessoa com esse desvio de caráter mas é isso que eu falei tudo agora o manipulador manipula pode ser? não sei Carolina fica essa pergunta pra você se você quiser me dar uma entrevista aqui está aberto o canal se Mariana e Lucas eram um casal eu não tenho como responder a perícia vou falar da perícia daqui a pouco eu sei que teve um simpósio em Maranhão meteram pau em mim está tudo certo a gente faz parte da vida isso daí é é do jogo e eu tenho minha autoestima muito bem equilibrada não vou por conta entendeu? imagina eu só estava relatando o que eu tinha tido acesso agora no caso da perícia que foi feita depois a gente vai discutir eu não sei e ninguém sabe o que eu vou reforçar aqui são algumas coisas quando o crime acontece no dia 13 de novembro de 2016 o Lucas tem sim um depoimento dele na polícia acho que é quase mesmo dia ou na madrugada dia 13 ou dia 14 onde ele confessa uma confissão que claro que não tem ali tudo que depois as análises do legista vão trazer mas tem um exercício e tem uma dinâmica possível inclusive de pessoas com esse desenho de personagem que eu coloquei aqui do homem lá que é perverso procurando a mulher fazer xixi do otarato que fica vendo a cunha tomando banho do homem que pega o notebook que não tem responsabilidade alguém vai passar a mão na minha cabeça então pode ter chegado porque você não começa naquele momento você vai antes mas os dois tem dentro do que eu trouxe agora da Mariana e do Lucas eu questiono e de novo eu questiono se eles tinham ou não um romance porque essa história do romance só foi trazida à tona em 2020 por quê? eu vou já vou misturar um pouco aqui casal vai ter que entrar um pouco no crime e nas outras coisas que eu tinha coterizados mas já vou falar porque eu preciso falar porque eu preciso falar porque eu preciso falar porque o que acontece quando a Mariana é encontrada já morta porque ela já estava morta ela é levada pelos vizinhos para o hospital pelos vizinhos e pelas pessoas que estavam no apartamento dela chegando lá o médico do hospital me foi relatado que ele nem chega a tocar na Mariana então ele não teve as ressuscitações que me falaram que ela tinha tido então todas aquelas marcas que não estão muito bem colocadas no laudo aqui eu reconfirmo que é um absurdo o legista não ter tirado foto dela e se tirou e não entregou eu não entendo por quê é um absurdo segundo pessoas que viram a Mariana no hospital ela estava cheia de marcas da cabeça aos pés isso não é tão relatado assim nem nos croquis chegaram para mim e falaram está sim eu falei não está sim ai 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 comigo ela tem marcas apontamentos não vi o nariz quebrado me fala que ela estava com o nariz quebrado parece que estava mesmo segundo podia ter acontecido foi na ressuscitação da Mariana mas a Mariana não chega a nem ser ressuscitada o próprio médico naquela hora ele já percebe a rigidez cadavérica ele não entuba ele não faz ele para e manda a Mariana para o IML porque ele não podia testar o óbito e um médico com qualquer experiência que tenha olha um cadáver e já dá uma sentida que ali tem uma coisa esquisita tanto que é por isso que ela vai para o IML aquele papo bobo de que se vai para o IML tem um assassino no Maranhão não é assim mandaram para o IML porque fala não vai para o IML gente para detectar a causa morte isso é absurdo quem me falou esse tipo de coisa e eu reconfirmei com o peito todo mundo não tem esse papo ai tinha que ter ido para o SVO o IML pode mandar para o SVO que é o serviço de verificação de óbito se ele IML perceber que aquilo é uma causa morte natural e ele IML não vai mais se preocupar com aquele corpo porque ele precisa achar um outro corpo para entender o que que matou morte natural ou morte morrida morte morrida fica aqui que eu vou agora entrar em investigação morte natural tchau SVO descobre do que que morreu é assim que o bicho toca meu povo então esse papo tentaram me jogar eu achei no outro parte 1 já falei isso para mim não cola e não cola e não é verdade porque já estavam querendo dizer que estava tudo combinado com essa família poderosa para mandar a Mariana para o IML para que já fosse feito um crime para botar o Lucas mas meu Deus mas por que a navalha de Ucango Ucango sei lá é aquela a história mais reta é a real tem lógica por que minha mãe de Deus que alguém ia perder tempo na vida para botar o Lucas na prisão quem saiu ganhando ninguém saiu ganhando com isso as pessoas eu digo o seguinte eu não tenho dúvida que as filhas da Mariana sofrem de orfidão da mãe sim o marido da Mariana depois teve um outro processo não tem nada a ver com este daqui quem quiser saber busca lá marido Mariana Sarney descobre esse é um outro crime que talvez um dia interessar muito talvez eu faça mas em princípio não vou fazer não porque Mariana Sarney já está um angu inteiro não precisa de mais um ingrediente e o marido dela nem estava no prédio não tem cena dele ele estava num aniversário próximo 500 mil fotos na hora um monte de gente vendo herbe de celular lá não tem e as câmeras de segurança não pegam ele né então meu amor se nem a Mariana estava parece que com o nariz quebrado com alguns hematomas e a Alice estabeleceu a ida dela para o ML para fazer o laudo necroscópico dela não é dos mais incríveis que eu já vi na minha vida não é mesmo tá desculpa mas não é aí podem falar mal de mim o que quiser mas não é né sorry baby baby sorry cadê a foto se você me der foto para eu botar para um legista anônimo meu para ele analisar e a gente conversa se você não me der foto filho com aquilo só que você descreveu é seu olho seu olho eu posso questionar o que eu quiser isso é uma coisa chata mas isso eu tenho medo em Riboréu e ali naquela hora que a Mariana é detectada e vai premier tem passos paralelos aqui e por que eu já estou trazendo essas coisas por que o Lucas quando a mulher do Lucas recebe a notícia que a irmã dela estava no hospital e o Lucas sobe e desce para a sauna e não realmente naquelas imagens não dá para ver nem mais também aquelas imagens é uma porcaria não dá para eu dizer nada por aquela imagem a imagem dele preso realmente não tem o corte que dizem que muitas pessoas viram que tem mas gente eu já gravei aqui 500 vezes com alguma coisa no meu rosto que eu fico impressionado quando eu vou levar não tem nada às vezes tem um vermelho né pelas minhas alergias parece mas às vezes eu falo gente não é que não apareceu nada mesmo mas às vezes a foto não bate não é só pela foto tem que fazer o laudo né mas também parece que o laudo dele lá de corpo de direito dele também não foi dos melhores bom o Lucas naquele momento que a Mariana é levada para o hospital avisam a Carolina a mulher do Lucas que ela foi para o hospital ela pede Lucas pelo amor de Deus minha irmã minha irmã precisa e o Lucas parece que ele era bem nervosinho às vezes ficava bravo dava uma acelerada vai acelerando até bater se deixava matar todo mundo mas sabe ele era meio nervosinho também no volante não é que era coisa específica a Michele me contam que até a Carolina queria uma hora descer porque ela correndo ia chegar mais rápido que o carro que ele estava acelerando então tem um movimento que depois como tudo vai sendo apontado você fala putz então é por isso que ele estava indo devagar ele começa a errar caminho ele não sabe para onde vai aí ele vai primeiro para um hospital daí não é daí eles vão pegam e vão para o apartamento da Mariana quando chegam lá ali o Lucas descobre que tem câmera no prédio pelo que me falaram as câmeras meio o GPS do carro do Nardone é o milagre do crime tinham sido colocadas aquelas câmeras a pouquíssimo tempo e o menino Lucas lá não sabia tem a ver com a história do notebook ele não sabia que tinha câmera no shopping você percebe movimentos que a pessoa vai deixando pela vida depois eles juntam em alguma coisa ali naquela hora ele fica meio assim ele começa a querer saber ao invés de perguntar como é que estava a Mariana como é que foi o que aconteceu ele pergunta alguém viu alguma coisa parece que tem essa pergunta o que já vai atiçando as pessoas não é à toa que o Lucas foi colocado como autor inclusive nessa hora a polícia já está olhando as câmeras e vai uma psicóloga amiga de alguém para falar com as crianças ele sai do hospital o Lucas chega com essa psicóloga vai e volta de coisa ele pega e volta e essa psicóloga inclusive ouve que os caras a polícia quando vê o Lucas fala ah olha ele aí olha ele aí quem o cara que eles viram nas câmeras de segurança que o Lucas passa a descobrir que tem e ele começa a ficar meio assim então você percebe que ali não vai ter como sair mais dessa talvez ali tenha sido o grande rastro que ele deixou nesse momento por isso que eu digo da história do casal vamos voltar para o que originou tudo isso nesse momento quando ele é preso praticamente na virada da noite ou na própria noite o Lucas confessa entram aqui parece que tem três bancas de advogados num certo momento na primeira vez na primeira linha de defesa o Lucas confessa segundo uma das pessoas que eu conversei o Lucas teve dois advogados que ele teve uma carta que ele fala que ele nem escolheu aqueles advogados bom segundo essa pessoa que infelizmente o depoimento dele não foi gravado quem pede para confessar falaram é o Lucas segundo essa pessoa ah mas eu pergunto mas está fora da ordem da ordem mundial como já cantou a canção não pode você tomar depoimento de uma pessoa às dez horas da noite onze horas da noite que está com sono com fome e tal mas segundo essa pessoa me explica se o autor quer confessar e ele está nas suas faculdades mentais guarda isso faculdades mentais se institui o advogado dele ou defensor público e ele confessa algo que foi que aconteceu dois advogados dois advogados importantes lá do Maranhão vão para a confissão do Lucas o Lucas confessa de uma maneira que é muito apontada também por pessoas da defesa do Lucas você vê que a defesa que a confissão dele é muito estranha porque é uma partezinha são três bom se eu confessar eu te matei eu não preciso mais de doze linhas mais ou menos a polícia precisa ver se eu estou querendo encobrir alguém ou eu estou confessando de fato mas o eu te matei são eu te matei são três palavras é uma confissão muito confusa mas corrobora com aquela confusão que a gente descobriu que ele faz você pergunta o que ele faz e ele demora vinte minutos ele é pego vendo a cunhada tomando banho com o marido deve ter dado uma confusão ali essas pessoas enroladoras elas não conseguem muitas vezes ter a linha reta porque a linha reta já é fora de padrão para ele ele está sempre te enrolando se é o caso do Lucas se é o caso do Lucas eu não sou psiquiatra infelizmente não sou psicólogo infelizmente mas eu tenho conhecimento humano tanto que esse canal aqui é de comportamento criminal então você percebe que dá uma certa uma certa anuência o Lucas naquele momento confesso uma confissão de um crime meio estranho ele fala que viu a Mariana que não conseguiu ele fala muito claro que ele deitou sobre a Mariana pelado ela estava pelada porque quando ele volta para o apartamento e tal e ele não lembra de muitas coisas mas ele lembra que ele ejaculou sem ter ereção aí teve até uma pessoa que eu entrevistei que falou assim isso é impossível que é um homem isso é impossível para um homem não meu amor não é não é quando a pessoa está com muito tesão tem homem que só de encostar já vai então é assim é esse papo de que sem ereção não tem ejaculação logo não tem lógica na narração dele isso não dá para falar isso pode ter até acontecido mas é uma coisa estranha por quê? porque daí ele fala que ficou pelado sobre ela daí ele foi para o lado a Mariana falou alguma coisa para ele que ele ficou processo pegou, se vestiu e foi embora guarda que também tem as roupas e tem tanta coisa nesse episódio gruda gruda em mim vem comigo é coisa longa mas vale a pena essa é a confissão dele em cima dessa confissão começa-se uma linha de defesa lembra que eu te falei que dois advogados foram com ele nesse momento da confissão um desses advogados um dos advogados o Dr. Diego ele ficou com o Lucas até o julgamento é muito estranho se eu fui obrigado a fazer uma confissão inclusive com os advogados que eu escolhi de alguma maneira e eles participaram de uma confissão que eu confessei sobre tortura sobre mentira sobre isso e aquilo como é que eu mantenho esse advogado até 2021? estranho, não é? até porque eu troco de advogado mas mantenho aquele então esse Dr. Diego vai com ele até aqui até aqui na hora do julgamento mas ok, beleza ele confessa no dia praticamente da morte da Mariana confessado, confessado começam as linhas de investigação perícia em celular que a gente vai falar só que passa um tempo em 2017 ele vai para um segundo uma segunda linha de confissão que é um surto olha, eu não lembro não sei o que eu fiz eu não matei não lembro se matei eu não estava bem alegando inclusive que um dia ele foi no psiquiatra e tomou um remédio mas se ele foi uma vez lá atrás e que ele não lembra aí começa uma protelação uma proscrição eu não sei nem se eu posso usar essa palavra de proscratinação de proscratinar porque isso é mais serviço público mas começa uma protelação a empurrar com a barriga a parte do 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 processo ali da linha de defesa querendo ele fez três aí então vamos lá primeiro ele confessa depois a partir de 2017 ele começa a falar que ele não fez nada não lembra aí ele faz três laudos para tentar provar que ele estava em surto os três laudos falam que ele não estava ele não tinha surto nenhum aí ficou chateado ou seja você percebe que se no primeiro ele falou que matou e no segunda linha ele não disse que não matou eles que não lembra praticamente se eu matei estava em surto em momento nenhum que foi tirado ele como autor em 2020 quando entram os novos advogados do Lucas se começa a criar uma nova tese gente a mulher morreu em 2016 quatro anos depois em 2020 começa-se uma nova tese dentro da linha de defesa do menino lá do Lucas Po o menino é bom né é um homem Lucas Po qual é essa linha Lucas na verdade tinha um caso com Mariana e ele sempre tentou proteger a memória dela ah meu amor isso eu nunca comprei assim é esse motivo não que ele não tenha um caso porque eu não tenho como dizer agora você não confessar em memória um dia de cadeia a tua liberdade é muito mais importante e a tua inocência é muito mais importante que qualquer moralidade porque meu filho moral já não tem né até porque ao longo do caminho já se descobriu que a Mariana tinha sêmen dentro dela que tinha sêmen do Lucas na roupa dele aquele que eu falei mas por que eu vou explicar então assim tem sêmen dele dentro da Mariana então meu amor alguma coisa fez tinha DNA do Lucas sob as unhas da Mariana não só do Lucas mas como do marido dela também conversar inclusive com a doutora Rosângela Monteiro ela me explica que DNA só de passar assim você já fica e que mulher com unha comprida fica muito tempo eu como corto unha toda semana praticamente é difícil eu ter qualquer DNA mas inclusive ela diz que você tem que passar aquelas escovinhas pra tirar senão fica então o DNA do Lucas ela foi almoçar com o Lucas ela passou a manhã inteira com ele lá na igreja tirou foto perto dele então nada impede ela sabe você vai andar você pega assim na pessoa que você vai cair você pega tudo bem mas algumas pessoas me falam que era quantidade de DNA suficiente para como se fosse uma defesa isso é o importante que a gente vai falar daqui a pouco da dinâmica mas é só em 2020 que começa esse papo de que eles tinham um caso e de novo eu reforço essa história espera um pouco se você tinha um caso ninguém sabe cara você sabe como é que você é descoberto tendo um caso tendo um caso você que está tendo um caso aí eu te garanto todo mundo sabe microfone está bom se você tem um caso todo mundo sabe principalmente um trabalho um trabalho eu acho maravilhoso porque a pessoa que está tendo um caso um trabalho ela se preocupa com cada coisa que é uma coisa idiota então daí na hora está na cara que todo mundo sabe ai nunca chegam juntos mas se você chegar juntos se você não tem nada você não se preocupa com coisas normais quem tem um caso se preocupa com coisas passa a ficar anormal então é por isso que todo mundo sabe tem olhar tem joguinho tem foto tem papel tem bilhetinho tem gente tem confissão para pessoas ninguém tem um caso e não conta para um amigo não conta para um terapeuta não conta para um colega não dá não dá rasteira não vai não deixa a coisa subentendida já tinha até instagram então assim eu sempre questiono gente eles se encontravam onde senhor do José amado ah se encontravam num motel ou na casa dela tá bom então o porteiro gente numa bolsa quer ter um caso e passa o cara todo dia na tua portaria o teu porteiro sabe e já voltou para outro e já está todo mundo conversando já está tomando de olho já sabe até a hora que o amante chega então assim se ela ia direto se ele ia direto na casa da Mariana para transar com ela porque eles eram amantes gente o prédio sabe teriam tido outras imagens na câmera apesar de a câmera ser nova então não teriam tido tantos resquícios assim resquícios assim ah e é importante esse tempo porque vamos falar muito do DVD a gente vai falar aqui tem umas coisas né você começa a querer reconstruir as provas em função de uma nova narrativa porque você quer porque quer não pagar pelo seu pato eu não estou dizendo que ele tenha feito mas você percebe que tem coisas que não se encaixam então assim aí o motel ah não mas peraí desculpa se eu falo muito de São Paulo que eu moro aqui em São Paulo você entra no motel se não deixar sua identidade tem registro obrigatório por ler ah não no Maranhão não é assim tá bom no Maranhão não é assim mas todo dia você vai ao motel pelo menos duas vezes por semana a menina do caixa sabe quem é você aí vamos pro Sarney né ali em São Luís hoje é difícil uma pessoa de saber que a Mariana Sarney era a Mariana Sarney porque é o sobrenome dos reis locais todo mundo sabe quem é a família Sarney então assim eu não saberia que isso passasse na minha frente óbvio porque São Paulo é uma cidade de anônimos mas lá no Maranhão com certeza São Luís todo mundo sabe quem é a família Sarney então se você vai muito nesse motel tem registro de memória da pessoa que te atendeu porque você passou por uma recepção né que não pagou você pagava só com dinheiro você era tão psicopata assim que você pagou o tempo inteiro por dinheiro você nunca passou um cartão de crédito não esqueci não sabe é assim não encaixa é um casal que não tem rastro nenhum é zero de rastro então assim e agora e só em 2020 quatro anos depois se vem com esse papo de que eles tinham um caso então por isso que ela tinha semen dele porque eles tinham transado dias antes só uma pergunta também bem idiota por que eles não poderiam ter transado no dia 13 se tem uma coisa que casalzinho amante faz é transar rapidinho coelho né onde der a gente transa ué nós somos amantes até agora eu não pude te beijar porque eu tava com a tua mãe com as minhas filhas e com as tuas consegui voltar você tá aqui eu tô aqui dez minutos então por que que ele não pode ter transado naquele dia no próprio dia 13 o que que desqualificaria a argumentação até confirmaria que nós somos amantes porque sim a Mariana estava com o semen dele e do marido se ela fosse e de novo eu digo gente sem moralismo aqui se ela realmente fosse uma amante dele não significa que ela tem que morrer tá por favor você não desqualifica ela em absolutamente nada mas no caso tinha o semen dele tinha que né a prova do semen dele nela é indiscutível então fica aquela coisa como que eu justifico esse semen dentro dela inclusive na confissão ele fala que ele ejaculou fora dela pra não ter a história do estupro porque não tava apontando e aí nós vamos entrar numa coisa que é muito séria que eu conversei com várias pessoas que é sobre a violência sexual nesse caso já peço até inclusive desculpas de antemão porque muitas vezes a gente fica muito no gelado e no técnico então várias vezes eu perguntei pras pessoas mas tinha uma violência sexual você imagina a pessoa se defendendo da violência então eu pergunto no local tinham coisas o que? por exemplo vem alguém me violando e eu começo a derrubar você tem sinais de defesa não, o quarto parece que não tinha nada e depois também quando as pessoas entram na casa no quarto e veem que ela tá lá começam a abrir coisas e se vestir ela e cair fora não chamam a ambulância por quê? porque não chamaram sei lá ninguém pensou nisso na hora mas nem toda mulher violentada se defende como a gente imagina na principalmente se ela for tem mulheres gente tem a violência sexual ela não obrigatoriamente precisa deixar marcas de defesa porque a pessoa pode ser pega inclusive num nível de paralisia que ela fica assim ela não se mexe o que não combina no caso da Mariana por ela ter DNA embaixo da unha por que eu tô falando isso? porque a Mariana não tinha os sinais clássicos de defesa de violência sexual porque ela pode ter ficado paralisada por ver o marido da sua irmã entrando no seu quarto pegando ela pelada e indo pra cima dela sabe? ela ficou paralisada então se ela ficou paralisada justifica a não marcas de defesa dela que são muito nas cores tem marcas que são clássicas de defesa de defesa da vida porque o que acontece se eu quero te violentar e você não quer num caso vamos pegar no caso da pessoa tentando lutar para viver eu vou tentar fechar a perna você vai abrir a perna então esse abrir esse segurar você precisa segurar a presa e esse segurar deixa essas marcas tradicionais e clássicas que são realmente encontradas na maior parte das vítimas que lutam pela vida nas que ficam paralisadas não encontradas outras marcas ela não tinha também constrição vaginal isso e aquilo por quê? até mesmo se ele tem uma coisa que ele mostra no depoimento dele se for real é que ele estava num tesão tão louco que era encostar e gozar então o fato e a violência sexual a gente pensa que o cara fica em exercício muito tempo ele pode ter segurado ejaculou e saiu então você não vai ter essa constrição vaginal constrição vaginal por isso que tem o semen dentro mas existiu a penetração não existiu a marca ali no órgão genital porque foi rápido demais e não teve a luta o tempo inteiro mas se ela ficou paralisada ela teria esse DNA nas mãos porque uma pessoa com a qual eu conversei disse assim a Mariana lutou muito pela vida ela estava com o nariz quebrado ela estava não sei o que ela estava não sei o que lá eu falo bom então o quarto tinha que estar em uma zona mas o quarto não estava ele arrumou o quarto se arrumou o quarto por que deixou o travesseiro na cara? teve esse travesseiro na cara? não teve parece que teve então assim se ele arrumou o quarto ele teria que tirar o travesseiro não é possível Senhor Jesus do Amado que ele fosse tão idiota assim de deixar o travesseiro na cara dela aí é um idiota tem que pegar mais 12 anos de cadê mas no caso se ele arrumou o quarto se ela lutou tanto pela vida tem uma outra configuração do local se ela tem muito DNA sob as unhas dela do Lucas mostrando essa defesa tem outra configuração no local e local não tem essa outra configuração então fica essa coisa ela pode ter se paralisado e por isso eu peço desculpas muitas vezes a gente fala não, uma mulher que vai sofrer violência ela luta não, a mulher pode realmente ficar paralisada crianças ficam então por isso que você não vai ter as outras mas porque ela para e acaba e ela fica assim então neste caso tem a possibilidade de a Mariana ter ficado paralisada e por isso não tem as marcas que não são as marcas apontadas ela tem o nariz quebrado parece que pode ter sido pelo travesseiro ela não tem tem algumas marquinhas aqui mas ela não morreu de esganadura ela morreu de esqueço os nomes técnicos ela morreu de porque paralisaram o ar dela e isso é por sufocação então o travesseiro teria sido e realmente se uma pessoa está tratando na tua cara ela pode quebrar teu nariz ainda mais uma pessoa fazendo muita força ela tem um machucado no tornozelo que segundo o médico legista pode ter sido causado pelo joelho do Lucas eu só fiquei tentando imaginar a cena como foi mas não consegui realizar na minha cabeça porque teria outras outras coisas mas não sei então assim por isso que então a gente tem esses dois movimentos ela não tem as marcas de violência física porque ela paralisou mas se ela tem DNA sob as unhas e o Lucas tem tantos sinais assim de ela arranhando ele então ela lutou então não tem como ela ter lutado sem ter a marca de defesa se ela paralisou justifica o quarto não está bagunçado se ela lutou o quarto não está bagunçado como é que faz? então a gente fica nessa dicotomia aqui que de fato ele penetrou a Mariana de fato tem semen dele lá dentro e de fato existiu uma conjunção carnal existiu para isso se cria a partir de 2020 pelo Lucas que eles tinham um caso é um caso como eu falei um pouquinho atrás que não se segura ninguém tem um caso durante anos e ninguém fica sabendo a partir de 2020 a defesa começa a solicitar a defesa do Lucas começa a solicitar uma série de novos laudos periciais laudos esses não solicitados à época do crime em 2016 e é claramente entendível do porquê que não dá para se fazer depois de 2020 vamos pegar um deles pronto os tais DVDs onde o Lucas jura que ficou oito minutos eu gosto do número oito oito minutos ele ficou oito minutos batendo papo com a Mariana lá embaixo gente bicho sobe sobe cara se você ficou oito minutos você sobe entendeu você não fica oito minutos não dá ainda mais a mãe vai lá ainda mais que segundo o Lucas ele subiu a Mariana estava ao telefone com a concunhada que vai chegar desceu a Mariana liga para agradecer porque ele deixou 500 reais em cima da mesa lembra eu falei isso na parte 1 essa construção de narrativa do Lucas se ele desceu e não beijou a sua amante ele sobe para beijar a amante essa é a dinâmica dos amantes qualquer minuto é um minuto de prazer ah beleza ficou oito minutos ao telefone oito minutos é que não existem nesses DVRs esses DVRs foram periciados colocados em 2016 colocados inclusive para a defesa do Lucas somente em 2020 a defesa nova do Lucas que vai com essa teoria de que eles eram o caso solicita uma nova perícia dos DVRs gente 100 anos depois eu não sei se vocês sabem como é que é a vida mas ninguém porque a perícia pega o DVR pericia e devolve aquilo lá é um bem particular o prédio precisa daquilo aquilo é caro ninguém vai ficar comprando ai deixa lá nem a perícia quer não tem lugar para pôr já fez a parte do que tinha 5 anos depois 5 anos depois 5 anos depois a defesa pede uma nova perícia do DVR não tem eles pegaram o DVR tá aqui não tinha nada ou jura ai que estranho não tem nada 5 anos depois gente o DVR se apaga em 7 dias a Elisa e o Motsunaga por pouco por que aquelas imagens não se apagam tem prédio que é 24 horas e tem prédio que nem grava porque é cara a manutenção desse gente vocês estão pensando 24 horas por dia de gravação pra onde vai esse material Jesus ninguém guarda tem prédio só de servidores pra guardar não tem nem nuvem vai ser a nuvem nunca fica no céu né gente são prédios é uma coisa ilógica apontar como um erro pericial no caso do DVDR não foi um erro pericial a perícia fez a perícia na época você não curtiu muito você solicita em seguida né vida não 5 anos depois também se fala muito dos celulares o celular da Mariana estava com a Carolina por que? a Carolina a mulher do Lucas ai eu tava falando uma coisa que é muito importante aqui que eu tava falando que fica eu vou voltar pro celular mas é que eu tô muito assim que é muita coisa gente foram 7 páginas decupagem de todo o material que eu entrevistei que eu tô entrevistando desde janeiro tô exausto depois não vou mais falar de Mariana não sei nem por bom tempo bom mas quando se falaram lá atrás que o ML mandaram pro ML pra prender o Lucas mas gente meu Deus do céu mas por que? não tem a ver por que que alguém ia botar o Lucas como assassino da Mariana se a Mariana morrer de morte natural segundo a defesa do Lucas o que que? ai porque a Carolina estava com a de Dele porque ela descobriu 3, 4 dias antes eles eram um casal não, não é pelo que eu vi não consegui nada disso porque não existiu pra ela isso só que eu disse que as filhas da Mariana sofrem a orfidade se existe essa palavra senão não deveríamos botar um adicionário que eu acho bonito ela virou órfão da mãe elas viraram órfãs da mãe dela é muito difícil crescer sem mãe muito difícil eu tenho prazer de estar chegando 50 com a minha é muito difícil sem pai também óbvio tenho a tristeza de não ter o meu pai comigo há 18 anos mas mãe é uma coisa mas pra duas meninas parece que elas se gostavam muito e tal mas gente pra mim eu tenho para mim e não estou desmerecendo nem diminuindo a dor de ninguém mas eu tenho pra mim que as três maiores vítimas dessa história são sem dúvida nenhuma a Carolina e as duas filhas dela bicho a Carolina perdeu a irmã pelo que me falaram ela tinha idolatria as duas filhas perderam a tia pela qual elas também adoravam e deve ficar uma relação esquisita com as primas porque em princípio meu pai matou sua mãe mulher da qual eu morro de saudade mas você perdeu a mãe e perdi a tia a Carolina foi jogada no meio de uma história onde a irmã tinha um caso com o marido ela perde o marido ela perde os pais das filhas dela é uma de uma reconstrução dessas três maiores vítimas na minha opinião são as três maiores gigantesca é uma reconstrução de hora em hora e não estou falando que eu defendo uma ou outra pessoa estou falando como desenho de personagem nesse desenho nesta estrutura de história a Carolina e as duas filhas dela perdem marido pai irmã tia de repente sobrinha porque eu não sei se as filhas da Mariana tem uma relação incrível com a Carolina hoje porque afinal de contas foi teu marido você pôs o assassino da minha mãe na minha vida então sabe tem essa coisa muito terrível dentro dessa relação de vítimas não é só Mariana que morreu eu sempre falo quando morre uma pessoa tem 500 outras vítimas ao redor e no caso dentro de uma família uma família inteira um pai que perdeu uma filha e que perdeu um genro acho que eles se gostavam gente estávamos casados há 20 anos acho que ninguém fica 20 anos sem segura não é possível o que que liga né então tem essa parte que eu não falei lá mas que eu achei bom falar agora e eu claro me perdi mas voltando o celular da Mariana estava com a Carolina porque ela chegou ali acho que no hospital pegou a bolsa da irmã ela é irmã eu chego no meu irmão eu cato as coisas do meu irmão quem melhor vai cuidar das coisas do meu irmão depois da minha cunhada que eu eu então eu vou cuidar ela cuidou ela ficou e aí só que quando a Mariana vai para a EME ninguém se atentava ao Lucas e ninguém mesmo se atentava percebeu-se ali eu acho que que tinha tido alguma coisa mas ninguém se atentou é assim quem matou a minha irmã não sabia seria o marido dela apontado e o celular com ela ficou ela entrega o celular da Mariana dias depois quando a polícia solicita porque aí vira de fato o inquérito criminal e ele precisa periciar o celular da Mariana o celular da Mariana foi periciado à época à época eles deram até a senha e o celular do Lucas também foi periciado à época tem alguns pontos aqui importantes pericialmente as perícias feitas da época eram feitas daquela maneira na época e foi feito conforme foi feito do jeito lá eles levantaram tudo que era mensagem uma das coisas que eu pergunto é segundo o Lucas a Mariana estava conversando com uma concunhada que vai chegar minutos depois que ele sai ao telefone quando ele sobe lembra? ele sai ele sobe para o apartamento fica 40 minutos lá em cima não fica 20 como umas pessoas falaram são 40 minutos é só você fazer matemática ah mas as câmeras não estavam com o mesmo horário estavam sim parece que estava tudo certo com os horários porque também ninguém consegue confirmar nenhuma coisa nem com outra se mantém os horários então você está vamos para outra ele sobe chega lá em cima fica 40 minutos desce ele diz que quando ele sobe ele fica lá 40 minutos entra na casa da Mariana porque a porta estava aberta já também fiquei sabendo se é importante já mostrar aqui não o porteiro não interfona não interfona mesmo isso é um absurdo Maranhão menino para mim aqui o porteiro tem que terfonar não tem esse papo de que está sempre por aqui vamos parar vamos mudar isso porque se o porteiro tivesse interfonado nada disso estava acontecendo porque se o Lucas fosse interfonado quando ele subiu ele não ia se ele matou ele não ia matar porque ele sabe que o porteiro viu ele não sabia que tinha câmera se a concunhada chega e interfona e a Mariana não atende ela ia achar esquisito ia falar o que aconteceu com a Mariana liga para as filhas chama as filhas dela iam subir e talvez naquele momento desse tempo de a Mariana ter sido salva porque quem sabe ela ainda estava viva então tem esse ponto aí que o porteiro realmente não interfona é coisa gente quando eu morei no Rio de Janeiro era assim eu ficava horrorizado tem que vir ó a partir de agora todo porteiro vai interfona tem esse papo pode subir não pode subir ah sabe lá não interfona o porteiro tivesse interfonado a história era outra talvez nem estivéssemos aqui falando desse assunto mas o porteiro realmente me interfona porque eles eram pessoas habituais ah então o Lucas ia sempre lá o Lucas tinha acabado de sair as filhas do Lucas iam sempre lá eu não estou dizendo que o Lucas não convivia na casa da cunhada eu estou perguntando se ele ia todo dia transar com a amante que seria a cunhada como é que ninguém sabe que ele estava lá todo dia e não tem inclusive nessas câmeras que eram recentes visitas do Lucas dias antes porque o Lucas chega a falar inclusive que ele tinha ido na quinta-feira por isso que tinha semi cadê que não tem imagem dele entrando na quinta-feira por que a defesa dele não falou isso na época ah porque ele resolveu preservar a memória de Mariana ele só falou isso em 2020 e o DVD-R foi apagado mas o DVD-R não pegou imagens pericialmente dias anteriores e dias depois com certeza pegou ninguém me respondeu isso mas fica aqui minha dica para os advogados o Lucas diz que quando ele sobe fica 40 minutos lá em cima porque a Mariana está ao telefone com essa cunhada que vai chegar depois que também chega no apartamento depois também não é interfonada e sobe direto porque a porta estava aberta porque as filhas da Mariana e as filhas da Carolina estavam na piscina segundo ela pode ter ela subiu e sabia que quando as meninas estavam na piscina ficava a porta de serviço aberta por isso que a mulher entra sem ter que alguém abrir para ela então já temos essa resposta mas o Lucas sobe e diz que a Mariana ficou 40 minutos batendo papo com essa cunhada até ela chegar pô bicho 40 minutos que saco hein você está com muita vontade mesmo de ficar no lugar com uma pessoa blá 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 no seu telefone ele deixa 500 reais e desce quando ele desce ela teria ligado lembra que ele disse e ficou 8 minutos aquele papo que do 8 minutos que ó eu não sei não se ela estava a Mariana lá em cima conversando com a cunhada e ela liga para o Lucas quando ele já está lá embaixo tem o tempo da ligação feita da Mariana para a cunhada e o tempo do desligamento do celular esse tempo aparece essa ligação para a cunhada é confirmada pela perícia do celular da Mariana não sabemos está ali toda lista ninguém soube me dizer se essa ligação específica que o Lucas aponta que estaria a Mariana conversando com a cunhada ela existiu ou não a própria concunhada dela não fez a prima eu não vou falar na nossa mulher porque ela não tem nada a ver com isso deve ficar um coitado conhecendo o saco dela ela fez não fez perícia no celular dela mas gente se foi telefone mais normal uma conta de telefone pedida hoje daria ainda para saber então assim a pergunta que eu ainda mantenho porque ninguém me respondeu essa ligação que o Lucas garante que a Mariana estava fazendo ou tendo ou recebido dessa concunhada se confirma Jesus do céu nas perícias dos celulares pelo que eu entendi não não existiu essa ligação no celular da Mariana que foi periciado em 2016 e o do Lucas também dentro do que tinha que fazer em 2020 a nova defesa do Lucas solicita uma nova perícia no celular da Mariana e do Lucas com o Celebrite da vida para puxar mensagens anteriores para provar os tais oito minutos ao telefone entre os dois porque parece que foi peido pelo WhatsApp e não tá tá bom é sempre bom aí o e também para ver se o que eu falei eu perguntei isso para todo mundo gente tá bom eu sou um psicopata eu fico aqui eu te mando eu adorei transar com você hoje e apago eu adorei transar com você hoje apago esses apagam 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 primeiro que fica lá mensagem apagada mensagem apagada vem se apaga a mensagem inteira o Celebrite vai resgatar isso você concorda que se eu mandei para você uma mensagem e se periciarem só meu celular a gente vai ver a mensagem que a gente trocou porque uma das coisas que a defesa do Lucas bate muito é que não foi feita a da Mariana depois de 2016 se perdeu a senha do celular dela inclusive eu acho que a família quer o celular porque ali tem fotos isso aqui mas eles não tem nem a senha para poder abrir e está até hoje lá na Polícia Técnico Científica do Maranhão o da Mariana não se conseguiu fazer a nova leitura o do menino lá do Lucas foi feito e não foi achado nada então não tem Jesus mensagem entre os dois de amor paixão tem foto dos dois sabe foto amante adora umas fotos na cama né aí apaga mas tem não apaga nada fica lá guardado nos itens ocultos porque gente que gosta um pouco também dessa perversidade de vou pegar a mulher do amigo eu tenho um prazer inclusive de sacar na outra mas assim fica não tem então assim não existem provas cabais que o Lucas tinha uma relação com a Mariana o que existem são provas muito contundentes de que existiu algo naquele quarto com a Mariana a defesa do Lucas Porto coloca também que a Mariana teria morrido de asma porque em 2012 ela foi internada com um problema respiratório inclusive o Lucas chega a dizer que ela estava no depoimento ele fala isso quando ele ele confessa esse depoimento de confissão dele que ela estaria com um problema respiratório e estaria no quarto meio um pouco sem ar ele fala isso no depoimento de confissão de morte dela mas a foto que ela tira um pouco antes mostra uma pessoa que não está com problema de respiração se põe de chegar para morrer ah mas vai descer na média não tem problema de respiração você não faz ideia eu conheço gente que morreu de asma e tudo mais a morte de asma ela também não é de um segundo para o outro tem uma evolução a defesa do Lucas Porto se coloca muito em cima disso de que ela teria tido uma asma e morrido de asma os sinais que ela traz internos poderiam ser de asma isso eu deixo para os médicos legistas responderem mas que com certeza não quebra a nariz isso não quebra no quarto o que foi periciado o que nós temos de informação lembra que eu falei por exemplo das roupas do Lucas que foi uma outra discussão também porque Jesus acho que já está 8 horas de programa vamos lá é o seguinte vem comigo você está virando podcast do Ivan do Ivan Mizanzuki 70 episódios só que ele divide em 70 episódios a gente ouve aqui eu vou ter um só vou ter parte 3 não não só parte 2 vamos ficar em parte 2 bom o Lucas morava no prédio no prédio que é da construtora do pai dele olha está vendo como não é Sarney e tal tem um ponto aqui que eu vou falar vai voltar uma das coisas também que muitos apontam é que o sobrenome Sarney sobrenome Sarney sobrenome Sarney a Mariana não tem sobrenome Sarney a Carolina não tem sobrenome Sarney acho que a outra irmã delas também não tem sobrenome Sarney são todos Costa que é o sobrenome da grande família me foi relatado que quando a Carolina teve as filhas com o Lucas as filhas com o Lucas o Lucas foi registrar as meninas e ele pôs o sobrenome Sarney nas filhas sem a mãe querer porque a própria mãe fala você não sabe o peso que é ser uma Sarney neste estado não faça isso com as suas filhas e ele fez então você percebe que também tem no Lucas fez um certo prazer e fascínio pelo poder porque ele querer pôr nas filhas o sobrenome Sarney é carimbar e chancelar ele mesmo o Lucas e a Carolina e as filhas moravam num prédio moram acho que eles ainda moram lá esse prédio foi construído pelos pais de uma construtora do pai eu acho que do pai da mãe sei lá do pai é do Lucas do pai do Lucas e ele mora nesse prédio e nesse prédio tem uma cobertura essa cobertura inclusive ficou para a família do Lucas essa cobertura pelo que eu fiquei entendendo eu achei um desperdício fazer isso com uma cobertura mas beleza parece que virou meio depósito ali da família então sabe sofá que você não quer mais você põe lá virou um depósito imagina uma cobertura virou um depósito gente não entendo mas beleza essa cobertura me dizem até que a porta ficava aberta como é que eu estou falando isso porque existe um ponto aí importante que é quando o Lucas chega da casa da Mariana ele tira a roupa parece ele subindo e descendo o elevador da casa dele ele vai para a sauna ele volta da sauna e depois a polícia pede para ele as roupas e não acham as roupas 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 até eles mandaram para mim um vídeo de alguém lá da família da Carolina e da Mariana Sarney Costa aliás acho que com mais um moço junto encontrando uma que seria uma uma pessoa que trabalha na casa da Carolina com um saco na mão e que eles subiriam teriam subido até a cobertura mas não dá para ver ainda até a cobertura porque eu estou falando isso? porque as roupas do Lucas somem depois as roupas do Lucas são encontradas dentro da cobertura segunda defesa com a porta arrombada ué mas não tem câmera de segurança no prédio do Lucas tem tem porque eu vejo ele subindo e descendo o elevador eles usam as imagens para provar que ele chegou e foi para uma sauna tá vendo? ele está super tranquilo mas aí desculpa o Guilherme de Padua chega e se masturba a Suzane von Richthofen sai da morte dos pais e vai para o motel o ato de uma pessoa após a morte de alguém só confirma muitas vezes o caráter nada depois de tanto trabalho eu vou para uma sauna não estou dizendo foi isso que aconteceu mas isso não é justificativa como tentaram me dar ah e você acha que uma pessoa que mata uma cunhada depois vai para a sauna? ué eu acabei de fazer o caso o cara matou a família inteira e foi comprar pão o outro matou a família inteira e foi para o cinema o ato do 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 que você faz depois só confirma a sua frieza não diz que não você não teria feito exatamente ninguém mata uma pessoa e vai para a sauna gente por quê? porque ninguém aguenta? não vai até porque me contaram depois que a sauna diminui o inchaço e ajuda a cicatrização de pequenos ferimentos então se ele tinha coisas pelo corpo que pudessem apontar para ele qualquer problema ele teria ido para a sauna se ele soubesse disso vai saber bom esse caso dessa roupa eu perguntei várias e várias e várias vezes mas o que que tem esse caramba dessa roupa? ah não porque olha parece que até no julgamento mostraram a maçaneta estourada quiseram fazer um boletim de ocorrência que entraram na página tá bom mas tá bom ok ai meu Deus do céu que horror entraram na cobertura dos ricos mas o que que tem a roupa? a roupa foi encontrada dentro da cobertura uau e aí? e aí? o que que tem na roupa? não nada ué se não tem nada qual o problema da roupa ter sido encontrada lá? era para criar mais uma coisa para o Lucas de fraude processual parece que essa história só começa a ser apontada também em 2020 em 2016 em 2016 enquanto ele era real confesso em 2017 quando ele passa a ser um surtado não se falava dessas roupas em 2020 isso é apontado ó querendo fazer mais um problema por que? sim, essas roupas tinham um elemento muito importante tinha esperma do Lucas nas meias porque segundo o próprio depoimento do Lucas quando ele sai do ato de cima da Mariana a Mariana falou alguma coisa para ele que ele não gostou ele se limpa então ele pode ter pegado a meia para se limpar porque dentro do quarto da Mariana foram encontrados pelos do Lucas não obrigatoriamente pubianos esperma na coxa o que mostra que confirma aquela coisa que ele fala que ele ficou pelado com ela porque é óbvio né gente depois que você ela e você se joga alguma coisa fica depois que depois você tira tudo e lava eu espero né as situações bom então o que eu digo a gente não tem confirmações de um caso entre o Lucas e a Mariana mas a gente tem o Lucas no local onde a Mariana foi encontrada morta por que que eu digo que foi encontrada morta? porque apesar de o legista apontar um tempo de morte que bateria com a possibilidade de o Lucas já não estar no apartamento existe um segundo laudo que é da digestão da Mariana Mariana tinha almoçado meio dia e meia uma coisa assim a digestão dela foi parada naquele momento da morte dela que coloca o Lucas de novo dentro do local do crime então fica nessa coisa a perícia não fez o trabalho correto a perícia pelo que eu levantei o que eu apontei muito meu povo foi do legista não ter as fotos isso desculpa foi não tem as fotos dela e aí eu acho que você pode ficar muito no né parece que tem eles não entregam a parte pericial pelo que me foi entregue tudo ele foi feita essa parte pericial dentro do que podia ter sido feito em 2016 em 2020 são solicitadas novas diligências periciais muitas delas cumpridas e outras que são impossíveis de serem cumpridas a lá o DVDR inclusive se chegou a fazer uma uma reconstituição com os olhos com o olhar do Lucas aí se chegou a fazer a reconstituição para ver se os vizinhos não teriam ouvido gritos é confirmado que ninguém teria ouvido mesmo com uma pessoa gritando muito mas de novo a gente volta para aquele lugar mas se ela ficou paralisada ela não gritou mas se ela tem DNA embaixo da unha ela gritou porque teria mais a ver então mas de fato pericialmente prova que os vizinhos não conseguiriam ouvir qualquer grito vindo do apartamento da Mariana durante o julgamento do Lucas teve algumas coisas que assim pediram para o celular deles serem referenciados pelo Celebrite parece que eles pedem para os jurados os jurados falam que não precisam mais parece que tem um jurado mas assim me falam que tinha um jurado mas hoje em dia até rapidamente antigamente era um sete lembra que você ele foi condenado seis a um cinco a dois sete a zero são números de jurados quando você dá sete a zero você está contando o que todos os jurados votaram e é um problema em certos lugares se ele votou sim ou não errado então hoje em dia pela nova lei você só você começa a contar pela maioria então fizeram uma pergunta para os jurados vocês querem que passe a celebrar de novo no celular do Lucas ou no celular da Mariana e foi contado um jurado não dois jurados não terceiro jurado que a gente não sabe porque é papelzinho quarto jurado não então para porque já ganhou já está 4 a zero mesmo que os outros três falem que sim já ganhou ganhou pela maioria e isso foi uma confusão lá no julgamento parece que o advogado saiu e foi uma coisa e aí teve 100 salários mínimos de multa aquelas confusões mas tem um ponto que me chama muito a atenção se eu não te matei e eu estou sendo julgado porque eu te matei eu vou eu quero provar que eu não matei porque eu não eu não matei e o Lucas simplesmente não responde perguntas da acusação eu acho isso de uma covard dissíssima da coisa é uma coisa tão covarde você eu só respondo as respostas do meu advogado que estão todas combinadas é óbvio porque é meu advogado estou pagando ele para isso e não responde porque se você nada fez a pergunta que você mais quer responder é aquela que o outro que não tem nada a ver com você quer te colocar porque é para ele inclusive que você tem que provar que você não é inocente porque o teu advogado se provou não provou ele está com você agora a acusação é que tem que se convencer de que ela está acusando o inocente e ele não responde parece que lá atrás ele até respondeu algumas coisas no começo lá em 2016 e parece que ele é meio arrogantão até ele pergunta o promotor pergunta onde você estava na hora da morte da Mariana ele pega e vira e fala e tu Marcão onde você estava onde tu estava o Marcão que eu entendi é o promotor é um pouco desaforento falar assim com a pessoa parece que eu acho que o promotor respondeu eu estava vendo o jogo do Flamengo eu não estava matando ninguém a arrogância e a ironia cobram o seu preço também em certas horas e agora o caso está com a defesa solicitando anulação do júri que foi feito em 2021 um dos pontos é por cerceamento de defesa olha uma boa foram 5 anos para esse júri de julgamento sair por conta da defesa então assim onde ele foi cerceado pediu 3 laudos médicos para falar que estava surtado teve demorou não estava surtado coisa nenhuma pede para fazer depoimento à noite faz depois fala lá tem todos os laudos entregues para a defesa na hora do laudo da defesa em 2020 4 anos depois vem pedir novas coisas que não dão mais para ser feitas não há mais o que fazer é como se você quiser fazer um local 5 anos depois não tem no máximo passar um luminoso se tiver sangue a doutora Rosângela ainda acha mas como estava o local não foi feito eu não vou entrar aqui de novo na história da calcinha amarela que é uma coisa que eu não consigo entender porque que ficam tanto nessa calcinha amarela que a Mariana foi posta uma calcinha amarela tirada gente é o seguinte ela chegou no hospital quando você chegou no hospital você é inteiro cortado as suas roupas você é tirado e aí para ir para o ML a família talvez tenha querido colocar nela qualquer outra roupa é muito comum inclusive isso foi uma menina do Twitter não esqueci o nome dela e agradeço muito que me explicou uma médica que me explicou que é colocado fralda no cadáver porque o cadáver ainda tem exercícios do corpo como cocô e xixi saindo então é colocado uma fralda no cadáver por isso que inclusive o Henri Boreal estava de fralda também quando o pai chega ele já não usava mais fralda porque o corpo estava em vida o corpo estava em vida porque o corpo ainda estava com seus movimentos finais de uma parte muito desagradável por isso que se coloca a fralda então mesmo que acho que mesmo se ela tivesse uma calcinha tinham tirado para pôr a fralda então ficam muito nessa calcinha amarela eu não entendo aí a roupa foi posta na Mariana depois da morte não durante ela não estava com a calcinha amarela que arrancou e fez não depois de depois aí você não entendeu a calcinha amarela veio lá o parte 1 depois do cara não depois do cara já está grande demais bom pessoal é isso o caso da Mariana acho que não tem mais nada não é possível será que esqueceu alguma coisa de novo o caderno olha tem uma coisa que eu falei da prisão que eu acho que eu já até falei para mim chegaram notícias de que o Lucas estava quase no hotel cinco estrelas dentro da prisão a mim foi horrível saber disso só falta tentar me contar até que colchão ele escolheu se é real isso eu acho um horror fui confirmar com outras pessoas que me garantem que não parece que ele está em um presídio de segurança máxima mas ali tem um presídio regional dentro uma coisa assim e ele está nessa área de presídio regional porque ele é um preso que se ficar na segurança máxima vai ter probleminhas para ele então é colocado ele ali que é um prédio não é um prédio com cela então sei lá ele está em uma casa é isso e falaram que ele tem televisão eu não entendo ai gente bom então é isso então não sei se a prisão é cinco estrelas ou não chegou para mim que era que ele tinha até comida especial e outros me falaram que não que ele apenas está junto com outros presos nessa área regional se não é Maranhão você que vai aí que veja porque é muito feio se ele estiver num hotel cinco estrelas mas ele está dentro dos conformes e os conformes ficarão pessoal é isso eu acho que o caso Mariana Sanei eu espero ter encerrado agora de verdade no parte 2 não vou fazer análise com a doutora Solange e a doutora Rosane chegar eu vou botar muitas entrevistas aqui com muitas pessoas que eu fiz e ao longo do período não vai ser já porque eu não quero de novo que o canal tenha qualquer participação nem de um lado nem de outro nesse julgamento solicitado de anulação de júri eu tenho as minhas convicções que não convence aqui não convém aqui falar nada apenas tudo que eu já falei no começo que eu não quero que seja utilizado qualquer material do canal para um lado ou para o outro tá bom a Mariana Sarney hoje tem feito ali pela família um memorial por ela a família se engajou muito nessa história de mulheres violentadas e tudo mais acho isso importante porque de uma certa maneira você manter a pessoa acho que é instituto Mariana Sarney uma coisa assim e lá no Maranhão é comemorado feminicídio a data comemorada é uma palavra horrível é uma data para ser reforçado a importância do combate ao feminicídio é colocado no dia da morte da Mariana Sarney muitas pessoas apontam que isso já estava tudo tá vendo já tem a data antes de ser julgado já estava com essa data é uma data colocada pela política local que não é obrigatório se esperar o julgamento entendeu então foi colocado dentro lá do estado sendo é importante sim que a gente reforce que o feminicídio precisa ser combatido precisa ser combatido dentro de casa é com pai e com mãe que a gente combate sabe como educando o filho a não achar que mulher é qualquer coisa é não passando mão na cabeça de filho eu falo filho porque no caso feminicídio é mais menino que faz mas menina também faz contra menina então filhos não passaram a mão na cabeça de filhos eles não podem crescer achando que podem tudo porque se qualquer coisa que meus filhinhos fizerem mamãe e papai vão lá e passam uma borracha em cima não tem borracha então a data do feminicídio tem que ser lembrada para que naquele momento a gente pare e reflita mais mas todo dia é dentro de casa que você combate o feminicídio é com o seu filho é com você agora que está educando o filho com as crianças que você vai criar uma geração que não vai ter esse absurdo de achar que a mulher é qualquer coisa aí sim quando nós tivermos essa equidade se quiser até tirar o feminicídio como uma lei como muitos homens falam e os homens que morrem estatisticamente a mulher morre mais na mão do homem então por isso o feminicídio não adianta brigar com a realidade e a mulher que mata o homem também tem que ir presa mas eu sempre falo cuidado como você está construindo seu assassino então que a mariana que a morte dela faça com que outras marianas não existam e que a justiça seja feita dentro da justiça que existe dentro das provas e dentro dos seus julgamentos necessários e dentro dos ritos respeitados a todas as pessoas que me deram entrevista muito obrigado a quem não concordar comigo faz parte da vida mas aqui não é aqui é um aqui não estou definindo a vida de ninguém aqui apenas estou trazendo os fatos que muitas vezes mudam de cor de acordo com a realidade imposta e de acordo com a confirmação de conversas se tiver uma terceira parte passamos uma terceira parte porque assim que a gente faz é conversando e é refletindo e raciocinando para você que chegou aqui meu muito obrigado e por favor vamos escrever aí fim da violência contra a mulher chega de violência contra a mulher que não existam mais marianas que não existam mais Tatiana Spitzner que não existam mais outras coisas beleza obrigado só pelo menos o começo todo mundo quer te ver tá ou fica o tempo inteiro minha vida fazendo que você porque assim quando eu estou aqui ela adora ficar deitada aqui ó depois ela vai para o meu colo eu pego a câmera para gravar cara ela corre não pode correr não quer subir vem ela está assim ela decide o que ela quer dar você vai acabar de gravar ela vai subir aqui para editar ela fica ali no meu colo mas vamos ver a defesa do Lucas Terra depois Lucas Terra é bom né Lucas Terra aqui eu vou fazer o Lucas Terra vamos lá será que fica o melhor vai ficar aqui com a gente o tempo inteiro que está frio vou só arrumar a câmera só um pouquinho até muita gente também ficou feio lá atrás não sei tirei a câmera do lugar ficou horrível então se ele não aparece na câmera de segurança além de tudo ele também não estava lá e já está provado mas estou me perdendo deixa eu voltar não falando tá ele tem uma coisa assim a o que que é na foto não tem muita cara de assassino ah Jasmo tá ela é meio aqui outra coisa está aqui vai pra mim bom claro que essas informações todas desse desvio de caráter do Lucas veio da defesa como vocês viram a defesa é ótima né é que sempre os defesas porque acho que a gente tem que se defender do bandido vem cadê meu óculos tá aqui agora eu vou voltar tem que falar de novo ficar com o making off eu vou parando não sei eu vou enfiando o óculos não sei é uma loucura vamos lá vamos lá vamos a ver vou segura assim óculos tá tipo imprimidor porque as vezes o óculos fica tudo óculos com as luzinhas aqui inferno tem que ficar assim ó gente isso daqui vai ser acho que a maior caso de comentário que eu fiz na assistência humana mas acho que tá bom não tá se tá bom escreve aí que tá bom se não tá bom não mente não se você chegou até aqui você tá no making off se você chegou até aqui meu amor é que você gostou então tem que pôr isso no meio né daí não pode falar se não gostou fala com carinho que eu ouço então e aí